Ligue na sub-oferta que a Conect Internet traz pra você! Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa! Com planos de até mil mega de velocidade a partir de R$ 79,99! É isso mesmo que você ouviu! Planos com até mil mega de velocidade a partir de R$ 79,99! Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido! Ultra velocidade e estabilidade garantida! Agende agora mesmo sua instalação! Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade! Venha para a Conect Internet e siga a diferença! Rio Bonito e Tanguá, duas lonas azuis estreladas! Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura! Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino! Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades! Lona na Lua, arte, educação e cidadania! Patrocínio, ENEL, governo do estado do Rio de Janeiro e secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro! Através da Lei Estadual... Você está na Jornal! Jornal! Atenção para o top de 5 segundos! Está entrando no ar! Programa Flávio Azevedo! Entrevistas! As principais notícias de Rio Bonito e região! E a sua participação! Programa Flávio Azevedo! Programa Flávio Azevedo! Programa Flávio Azevedo! Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340, AM, Leste e Fluminense, grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, minha gente, hoje é 26 de fevereiro de 2024, é muito bom ter você aqui conosco, muito obrigado a todos que estão sempre nos prestigiando, hoje aqui comigo no estúdio da Rádio Jornal 1340 AM, Leste e Fluminense, acompanhando aqui o nosso programa Flávio Azevedo, aqui participando conosco, minha amiga Fabiana Babo, Fabiana é cliente aqui do programa, Flávio Azevedo, ela chega aqui, o wi-fi já entra automaticamente no telefone dela, é uma maravilha, e assim gente, na verdade estamos aqui conversando com Fabiana para trocarmos uma ideia aqui, fazemos o balanço do prêmio Resiliência, o prêmio que ofertou esses 70 empreendedores da nossa região do Leste e Fluminense, que eu chamei de Oscar do empreendedorismo da região Leste e Fluminense, e assim, nós não conversamos ainda com Fabiana depois disso, recebemos aqui durante o mês de janeiro inúmeras pessoas para conversarmos, pessoas que participaram do projeto, que foram premiados, Fabiana trouxe aqui para estar conosco ao longo do mês de janeiro, e 26 de fevereiro, o evento foi 26 de janeiro, a gente está fazendo exatamente um mês hoje do prêmio Resiliência, e falei, cara, Fabiana, vai ficar muito longe esse negócio para a gente conversar, mas vamos lá, e Fabiana é sempre sorista, sempre parceira nossa aqui, decidiu estar nessa segunda-feira conosco para conversarmos sobre o prêmio Resiliência, que rolou lá na CDL no dia 26 de janeiro de 2024. Um abraço aí para a galera que vai nos acompanhando, que vai nos prestigiando, deixa eu mandar aqui um alô, essa imagem vertical, eu não gosto dela não, tá pessoal, mas eu ainda não consegui arrumar um jeito de botar a horizontal não, a gente ia até poder ficar um pouco mais perto aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos seguindo aqui, deixa eu mandar aqui um abraço para o nosso amigo William, o William, o nosso coordenador lá do projeto Mulheres Vencedoras, a Nilda Campos diz que está muito interessada em ver e ouvir esta mensagem, manda boa tarde para a gente, Marcilene Machado, boa tarde para ela também, e muito obrigado a vocês todos que estão nos acompanhando, quem desejar compartilhar a conversa da Fabiana Babo conosco aqui nessa tarde, por favor, não deixe de fazê-lo que hoje certamente teremos aqui conversas extremamente interessantes para você que está ligado aí no programa Flávia Azevedo, então Fabiana, boa tarde minha amiga, seja bem-vinda, seu boa tarde aí para a galera que está nos prestigiando nesse dia 26 de fevereiro de 2024, exatamente um mês depois do Oscar do Empreendedorismo do Leste Fluminense, fala comigo aí. Boa tarde Flávio, boa tarde a todos os ouvintes, hoje um mês já se passou do nosso evento, muitas coisas aconteceram, muitas coisas estão acontecendo, nem parece, e hoje a gente vem falar do balanço do que foi esse evento, esse dia, do que tem sido depois o pós-prêmio, o que vem por aí, o que tem acontecido, os acontecidos, e a novidade aqui também no espaço do Flávio, então é muito bom a gente ter novidade para falar, é muito bom estar entre amigos de novo, obrigado pela oportunidade de vir aqui mais uma vez, falar sobre os nossos trabalhos, esse balanço é fundamental, é muito importante para quem tem projeto social, é uma contrapartida também, a gente acaba falando do que é o resultado do que a gente faz, é um trabalho de 13 anos e o balanço do Prêmio Resiliência, essa primeira edição é muito bacana, então muito obrigado pelo espaço, obrigado aos ouvintes que já chegaram aí, obrigado ao meu esposo Willian, nosso coordenador, vamos compartilhar e curtir e interagir, hoje eu pedi, Flávio, para os premiados escolher uma foto, um vídeo, um momento bem bacana do dia do evento, para que possa compartilhar e marcar lá, o Flávio, marcar a Fabiana e marcar o projeto Mulheres Vencedoras, e ficarem aqui ligadinho com a gente, para a gente bater um papo sobre esse balanço aí, obrigado a todos pela presença de vocês, compartilha que dá tempo ainda, obrigado amigo, por essa oportunidade desse bate-papo aí, a gente falar sobre o que foi o evento. O prazer é nosso. Fabiana, Ana Lúcia, boa tarde para você também, seja bem-vinda. Boa tarde Fabiana, boa tarde meu amigo Flávio, escreve aqui a Alessandra, minha amiga Leca, minha vizinha de Serra do Sambê, grande artesã aí da área, do segmento da moçada do artesanato, foram 70. 70 homenageados. 70, e apareceram 70 por lá Fabiana? Olha, só, somente, hoje eu até estive em uma agenda em Tanguá, entregando o Prêmio Resiliência, a liderança Marcilene, representando as mulheres negras, não se fez presente naquela noite, porque ela passou mal. Eu lembro que ela votou no grupo alguma coisa. Foi, ela votou no grupo, ela passou, se sentiu mal, então dos 70, dos 70 teve só 6, 6 faltas aí, 7 faltas mais justificadas, né? E a gente teve uma grande, uma grande surpresa com o público, né? A gente trabalhou para que alcançasse esse número de pessoas, foram 78 pessoas dentro da CDL, fora o que não assinaram o caderno, né? Que eu puxei até a orelha aí do nosso mestre João, que a galera estava super animada em apresentar uma nova princesa que chegou para a Escola de Samba na apresentação, que foi lindamente, a escola se apresentou belamente, mostrou para que veio, achou a União do Cruzeiro. E aí eles desceram, depois da apresentação, e foram embora. Esqueceram de assinar o caderno de presença. Então você perdeu no mínimo aí umas 20, 25 assinaturas. É, 25, por aí. 20, 25, porque lá na frente devia ter umas 12 pessoas, 13, 4. É, eu calculo por aí. Entre 12 e 15 pessoas lá representando a Escola de Samba, entre ritmistas, pacíficos, etc. Teve alguns componentes... Tinha uma galera que estava no bastidor No bastidor, gravando, tinha uma foto. Então assim, pode ter certeza que você deixou de receber aí, seguramente, umas 20, 25 pessoas. É, por aí. O mestre João passou para mim que essa galera que estava dando suporte com a mídia também não assinou. Mas tudo bem. Foi o que eu falei para ele. Aquele momento ali era o momento deles estarem focados realmente em mostrar o seu melhor. Era uma oportunidade de mostrar o trabalho da Escola de Samba. Mas registrado no caderno a presença, em lista de presença, foram 278 pessoas passando pela CDL que compõem hoje, de lugares ali sentados, 185. Então assim, isso foi uma grande surpresa para a gente, mas não tão surpresa que a gente trabalhou para isso. E um dos nossos trabalhos foi a nossa presença aqui no programa do Flávio Azevedo. Durante o mês de janeiro todo eu estava aqui toda terça e quinta falando sobre a nossa premiação, divulgando, e muitas reuniões, muitas discussões sobre o prêmio Resiliência. Então, houve uma surpresa boa no sentido de um número de pessoas não esperada, mas a gente já esperava encher os 185 lugares. Até mesmo do número, devido ao número de homenageados. Não tinha espaço não, tá? Não tinha. Tinha espaço não? Não tinha. Teve gente em pé e não teve ninguém reclamando por estar em pé. Pelo contrário, muita gente gostou de estar ali em pé porque viu o quanto que o projeto é especial na vida das pessoas, o quanto tem retorno, o quanto esses empreendedores são, de alguma forma, pelo projeto Mulheres Vencedoras, totalmente, 100% são valorizados, mas aquelas pessoas que foram ali prestigiar esses empreendedores entenderam a importância da valorização da economia local. Então, aquela entrada da Fabiana, o pessoal falou, nossa, sua entrada foi linda, aquele tchau, aquela coisa. Quando eu entrei, que eu estava atrás da cortina, eu não esperava, amigo, não esperava que a CDL estava lotada, eu não esperava aquele público todo. naquela hora que eu entrei no palco ali, então foi uma grande surpresa, eu falo para mim, presidente do projeto Mulheres Vencedoras, na hora eu confesso que eu segurei a onda ali, falei, não vou chorar, segurei a onda que estava muito lindo, foi coisa linda mesmo de se ver aquele teatro lotado, as pessoas em pé lá atrás, e eu quero agradecer a homenagem, todos ali aplaudindo, a Fabiana, o projeto Mulheres Vencedoras, e isso é muito importante para o projeto, isso é muito importante para a Fabiana. Ali, naquele momento, me passou um filme, aqueles segundos de aplauso, e a galera em pé, e veio o filme de quando eu comecei, de tudo que eu passei, de tudo que o projeto passou, então é gratificante ver esse retorno da galera. E amigos muito queridos que foram ali me homenagear, que eu revi, fui rever novamente, depois de algum tempo, que a vida da gente é muito corrida, a gente não consegue estar próximo dos amigos, sempre, mas a gente sempre que pode estar junto, e naquele dia se reuniu um grande grupo de apoiadores do projeto Mulheres Vencedoras, junto ali do evento. E a galera que marcou a presença na beca. Né, Flávio? Não, o Flávio fez o favor de chegar atrasado para criar um destaque em cima da presença do Flávio Azevedo. Que eu já tinha chamado a categoria dele, foi a primeira categoria, categoria parceiros de ouro, e aí ele fez aquele atraso básico, que ele estava na rádio aqui também, depois você saiu da rádio, foi para casa se arrumar, nem queria, ele nem queria, aconteceu, como que diz aquela música? Que vai acontecendo naturalmente, aconteceu naturalmente, mas é algo que ele queria muito, eu sinto isso. O que ele chegou, é, deixa isso aí mesmo, o pagode aí, mas ele chegou, e aí teve aquele destaque da chegada do Flávio Azevedo. Então, assim... Aprendi isso com o ex-prefeito Mandiocão de Rio Bonito. Ele me contou sua história. Foi, falei com você? Foi. Aprendi essa com o ex-prefeito Mandiocão de Rio Bonito, que sempre chegava atrasado nos eventos, ninguém deixava de vê-lo, né? Não tinha como. Você imagina um homem de quase 2 metros de altura, chegando de terra, no meio de um monte de gente, fazendo assim com a mão, balançando a mão, acendendo para os outros, não tinha como, não tinha quem não visse, né? Mandiocão já é o próprio totem dele, né? O ex-prefeito Mandiocão é o próprio totem dele, alto. A própria figura. É, uma figura. É, ele é o totem dele. Então, vamos chegar atrasados. Vamos chegar atrasados na premiação para me ter um destaque. Já estava todo mundo lá no palco, subindo separado, né? Subindo separado. Quero mandar um abraço aqui para a Alessandra. Foi um evento bem legal. Mandar um abraço aqui para a Alessandra. A Marcilene que estive com ela hoje na Câmara dos Vereadores. Estou até com a moção de aplausos aqui, amigo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É, quero agradecer aqui ao Márcio que está presente aqui também. Todo mundo que chegou aqui. É o Uau, é eu? O Uau, é o Uau, é o Uau. O Uau, é o Márcio, um amigo querido, parceiro também. Então, gente, hoje a gente fala do balanço do que foi. Primeiro, os bastidores, amigo. Ninguém gosta de contar muitos bastidores, né? Houve um atraso da Fabiana na entrada. Depois eu gravei, tem um status falando sobre isso. O pessoal achou que eu estava fazendo um charme para fazer aquela entrada, aquela coisa toda, aquele impacto. E falar de empreendedorismo é falar de desafio. E eu estava ali atrás, num camarim, a Kézia, a maquiadora, a menina que estava lá para me arrumar, arrumar meu cabelo, me maquiar. E eu ali maquiando e estava com o telefone, resolvendo coisas, fazendo pixi, conversando com parceiros, patrocinadores, que tinham que ainda fechar, finalizar as coisas. E aí toda hora, eu estou assim, eu tinha que parar para vir olhar no telefone, Kézia é muito paciente, muito profissional. Eu particularmente acho que você... Atrasou de propósito, para dar aquela entrada, né? E aí eu parava toda hora para olhar o celular, para responder, para ligar. E ela, eu preciso você, com esse olho fechado, eu preciso você, desligando esse celular. Mas, meu amor, não posso desligar, eu tenho que terminar de resolver. E com isso, a Tati, nossa cerimonialista, foi lá na frente, e eu mandando mensagem para a Tati também, no celular, na hora. Mandava o texto, e a gente adiantou textos que eram para ser lidos. no final do programa, no final do programa, no final do evento, eu falei para ela, vamos adiantar, você precisa ler esses textos, fala sobre os patrocinadores, porque eu não finalizei a minha maquiagem, ainda vou fazer o cabelo, você vai ter que ir, e ela lá na frente, ir tocando o negócio, e aí ela teve a ideia de me ligar no vídeo, e eu lá atrás maquiando, falei, meu Deus, não vai dar certo não. Ela falou, não, vou te ligar no vídeo, aí você entra no vídeo, para elas verem que você está realmente se arrumando, mas só que elas não sabiam que eu estava ali na CDL, estava ali atrás no camarim, elas estavam achando que eu estava no salão, estava em outro lugar, aí Tati me liga no vídeo, aí, e aí mulher, já se arrumou, está pronta, a galera está te esperando aqui, e ali eu falei, falando com Tati, interagindo, e tinha que resolver finalizar algumas coisas para entrar. então assim, foi trabalho e guerra até o último segundo para que a gente conseguisse apresentar o melhor para vocês empreendedores. E aí, Fabiana está pronta, Kézia, precisa tirar uma foto para te divulgar na rede social, divulgar a sua make, eu parei assim, sabe, numa pose não muito legal, uma cara não muito legal, Kézia tirou a foto, eu nem quis ver essa foto, porque a minha preocupação era chegar lá, e aí quando eu cheguei, parei atrás das cortinas, literalmente, os bastidores e as cortinas do teatro, deu um abraço para o meu marido, falei algumas coisas que eu nem lembro, as palavras que a gente trocou entre eu e ele ali, fiz uma pequena oração e só pedi direção a Deus como eu entrasse, porque eu sou muito espalhafatosa, aquela coisa toda... Para não derrubar nada. Para não derrubar nada, e nos eventos da Fabiana Babo, de empreendedores, de feiras, eu costumo geralmente entrar pulando, dançando com uma música, e eu queria entrar diferente, eu queria entrar e sentir o público, eu não sabia como que estava esse público lá fora, eu não sabia quantas pessoas tinham, eu não sabia de nada, o William não me passou nada, ninguém falou nada comigo. Deixa eu aproveitar a oportunidade para lembrar aqui para as nossas queridas empreendedoras, se você quiser mandar uma mensagem para participar, mandar uma mensagem no WhatsApp, fique à vontade, você que tem meu número, tem umas meninas aí que estão, eu e aí, que tem o meu número no WhatsApp, e um beijo para a minha prima Clarice, Cremilda Moraes, um beijo para você também, quem quiser mandar uma mensagem aqui para falar como que foi, dar esse testemunho de como que foi o evento Mulheres Vencedoras, vai ser muito bacana, eu coloco o seu áudio aqui no ar, para a gente ouvir a sua opinião sobre o Prêmio Resiliência, o Oscar do Empreendedorismo do Leste Fluminense, mas vamos lá Fabiano, conta desse sufoco, eu amei estar presente, adorei a homenagem que recebi, estou honrado em fazer parte do projeto, agradeço só, cadê, cadê, meu amigo Flávio Azevedo pelo espaço no programa para o projeto Mulheres Vencedoras e também pela divulgação que você Flávio sempre faz do meu trabalho, obrigado, diz aqui a minha amiga Alessandra lá no Magia da Artes, a Marcilene diz assim, estou amando essa visibilidade, que a live seja abençoada, então meus amigos que estão acompanhando o programa, que tem meu número, se quiser mandar um WhatsApp para poder participar, aí conosco, deixando a sua opinião, mandar um recado para a Fabiana, contar um segredinho de bastidor, para a gente inovar aqui a nossa conversa, fica muito à vontade, você que tem meu número, me manda, eu coloco você no ar aqui para falar desse tema do projeto Mulheres Vencedoras, mas prossiga Fabiana, como é que foi? Quando você chegou... Eu cheguei, eu não sabia da quantidade de pessoas que estavam, meu esposo não passou, como coordenador também não, a Tati não passou, ninguém falou nada, e ali eu fiz uma pequena oração e pedi orientação a Deus como eu entrasse, e ali naquela hora ali que me veio a mente, ao meu... O que você acha, o que você pensou que ia encontrar lá nessa hora? Como é que foi isso? Primeiro eu pensei, eu vou falar a verdade, primeiro eu pensei que estava faltando um monte de... Você não sabia? Eu pensei... Você está pensando em que? Primeiro eu pensei que os empreendedores iam chegar atrasados. Teve um que chegou. Teve um que chegou, foi você. Então, devido aos eventos, eles geralmente chegam atrasados, e eu tive uma grande surpresa que eles foram muito pontuais. Depois eu fiquei sabendo que teve empreendedor que chegou 10 para as 6, 15 para as 6, estava marcado para as 6 horas, então eu não esperava que tivesse notado, aquela hora já era por volta de 7 horas. E aí eu fiz uma pequena oração, pedi uma orientação a Deus, e o que eu senti no meu coração foi muita paz e muita tranquilidade. Então eu falei para Deus assim, eu não sei o que me espera lá fora, mas eu estou em paz, eu sei do trabalho que eu fiz, eu sei do trabalho que eu faço até aqui, e estou feliz, eu quero transmitir isso. Felicidade aí, entre aí! Assim, ó, tem um vídeo aí que me pegaram a minha entrada, parecia uma vez, a primeira dama dando tchau, e aí dou de cara com aquela plateia lotada, CDM lotada, gente em pé, o pessoal levantou, teve gente assurriando e batendo palma e aplaudindo, e aí só me veio, naquele momento, agradecer, eu entreguei meu telefone na mão de Tati, eu fiz uma reverência ali, agradeci a plateia, e fiquei um tempo ali batendo palma e agradecendo, e agradecendo, porque eu não tinha o que falar, porque eu não esperava aquele público, aquele número, e aí a Folha da Terra já tava lá cobrindo, né, ali já tava no cantinho, alguém fez assim pra mim, alguém fez três vezes, tipo, como se eu tivesse que olhar pra um lado, né, aí eu olhei, aí eu disse, estamos aqui, a Folha da Terra, já estamos aqui cobrindo, aí eu já mexi naquela coisa da postura e peguei o microfone e agradeci a presença de todos aí, logo em seguida, eu tenho a surpresa da atriz Preta Rei fazendo homenagem pra Fabiana Barba, que eu não esperava também, entrando aí, aí na hora que eu ia falar, a Tati falou, não, peraí, só vai começar a homenagem depois da sua homenagem, eu falei, que história é essa? O que você tá aprontando aí? Então, me passaram aqui que acabou de chegar a atriz Preta Rei e ela vai fazer uma grande homenagem, aí vem o Preta no corredor da CDL, com um buquê, uma flor bonita, um presente e havia um tempo já que eu não havia presencialmente, a gente se fala muito por telefone, que a Preta, pra quem não sabe, é presidente da ONG Portas Abertas, ao qual eu sou vice-presidente, além de ser presidente de Mulheres Vencedoras, tocamos o projeto a ONG Portas Abertas, onde é um trabalho somente social, a gente distribui comida, sopa, eu nem gosto de tocar muito nessa divulgação, porque é algo que nossa presidente não gosta muito, a gente tem foto, tem vídeos pra contrapartidas de pedidos que a gente faz politicamente falando, Como documento, não como divulgação. Mas como divulgação, não. Mas é onde a Fabiana faz um trabalho social e eu sou onde eu sou presidente, vice-presidente. Então, veio minha presidente ali, mexeu muito comigo e eu segurando a onda pra não borrar, mas depois eu lembrei que o Kézia falou que a maquiagem era a prova d'água. A prova de lágrimas. Pode chorar, mas aí eu segurei a onda ali. A prova de lágrimas. E aí a preta vem fazer uma homenagem e fala de coisas que muitas pessoas não sabem, não sabia da minha história, de fases que só amigos, de próximos, sabem. como diz o apresentador Fausto Silva, abriu o arquivo confidencial. Abriu o arquivo confidencial. E ali, quando a preta finaliza, eu falei, eu olho pra ela, Galão, até agora o que eu faço? Como que eu vou fazer pra conduzir isso aqui depois dessa homenagem toda? E aí eu lembro ali da um estado que a preta faz parte da primeira categoria ser homenageada, que é a categoria parceiro de ouro. Eu falei, não, você fica aqui que a gente já vai chamar a nossa primeira categoria. Já entrei no embalo da programação e deixei que a emoção fosse controlada. Mas foi um momento muito especial pra mim porque a preta é uma grande referência pra mim como liderança. A preta é considerada a rainha, a princesa de algumas favelas no estado do Rio de Janeiro. Ela gosta muito que a gente relata e fala e produci favela porque muitos bairros não são só chamados de bairros e comunidades, são favelas mesmo. Então, Jacari, favelas grandes, a preta é o representativo e tem um trabalho belíssimo lá dentro com a arte, com a cultura. Hoje ela é formada, ela é atriz, ela é diretora, tá contratada da Globo atualmente numa série brilhante que vai sair aí, eu não posso falar porque ela me mata porque não pode estar falando que tá no contrato. A série não saiu ainda. Contrato de confidencialidade. Então, ter uma presidente ou um representativo e na potência que é preta e eu vivi com ela também em momentos muito difíceis na ONG, portas abertas de mulheres vencedoras caminhando assim na coragem, na raça e ela sendo madrinha do projeto me ajudou muito já, muito financeiramente, emocionalmente, porque quando você é líder pra você ter um apoio e uma pessoa pra te dar suporte emocional, espiritual, não só financeiro, ela tem que também ser uma grande líder e saber o que tá falando. Você não pode estar contando e compartilhando certas coisas, não é que é qualquer pessoa, mas tem que entender daquilo ali. e a preta conhece muito de gente, sabe, muito de pessoas, sabe, muito lidar com o ser humano. Então, esse momento no evento foi muito especial pra mim e aí a gente abre a categoria, chama todos e aí o Atrasildo aqui, o Flávio ainda não tava presente ainda na categoria parceiros de ouro, a qual a Adriana que tá aí batendo pau aí, a Adriana Amaral era uma das homenageadas, já tava lá em cima que a Adriana chegou no horário dela, certo? Que a Adriana Amaral já entrou fazendo a live dela, teve até dancinha. Aquela dancinha? Aquela dancinha, não, você já tava lá, tá no vídeo dela, você tá atrás de mim, eu e ela dançando. Ah, é verdade, tá certo. Você já tava, foi na hora da entrega do prêmio. Então, aí a gente abre, abre os trabalhos com essa primeira categoria e ali passava o tempo todo uma única certeza que foi primordial naquele evento no dia 26, que vale a pena. Valeu a pena, toda a humilhação que eu passei lá atrás, todos os processos que eu passei, as histórias que eu ouvi de bastidores dessas meninas, a emoção que cada uma carregava naquela noite de um filme que passava na cabeça delas. Então, assim, foi uma noite especial, foi uma noite, não só uma noite de gala, mas foi uma noite onde a gente pôde presenciar e ver a valorização do empreendedor da região, da nossa região Leste Fluminense como eu aprendi aqui a fala aí com o Flávio, que a gente tem que ser muito humilde, né, Flávio? E entender e saber separar as coisas e a gente tá na vida pra aprender. Eu aprendo muito quando eu venho aqui, eu aprendo muito com o Flávio na questão da comunicação, eu acredito que ele aprendeu muito com as empreendedoras que passaram por aqui, com resiliência, com perseverança, com a superação de cada uma delas, com a história de cada uma delas, então, esse momento... Deixa eu até aproveitar a oportunidade pra mandar um abraço aqui pra minha amiga Elza Santos, que também esteve aqui, na primeira semana que ela... Ela estreou o programa aqui. Ela estreou aqui o programa, boa tarde meus amigos Flávio e querida Fabiana Barro, sucesso pra vocês, um beijo grande no coração Elza, tudo de bom minha amiga. Prossega, Fabiana. Então, essa primeira fase do dia 26 ali, a premiação foi essa homenagem da preta, a abertura, eu não esperava esse público todo e falando de bastidores do dia, eu recebia muita mensagem do sufoco de algumas empreendedoras, a Nil com o alfinete do vestido que precisava do alfinete, amiga, você conhece alguém com alfinete, com uma linha, com alguma coisa que o ponto aqui na frente soltou, estou com muito seio pra fora, Tainá, uma empreendedora que estava perdida, pegou uma van errada, estava em outro lugar e o celular estava descarregando, a amiga pede o Uber e eu mandava só mensagem, gente, eu estou no meio de um dia, de um dia, de um dia, de um dia, finalizando um evento grande e não tem como, não tem como resolver o Uber, não tem como ver o alfinete, não tem como, empreendedora mandando mensagem que engordou, que o vestido não estava fechando, o que que eu vou fazer, não vou receber a premiação. Não quis fazer dieta da Rosana. da Rosana, Rosana estava ali, não, Rosana foi a base de água naquele dia, Rosana não comeu nada, só brisa. Galera, deixa eu contar aqui pra vocês, Rosana foi um espetáculo à parte, estava num brilho, não estava? Estava num brilho, e ela falou que ela ficou o dia todo só num biscoitinho de água e sal, numa aguinha, pra ela entrar naquele vestido, elegante dela. então eu tinha muita mensagem, depois eu ri, mas na hora me dava um desespero porque eu sou uma pessoa que quando chega a demanda de empreendedor eu quero resolver, eu tento resolver de alguma maneira. E aí chegando aquelas mensagens de empreendedor que não estava entrando no vestido, que uma o botão estourou, que a outra, o sapato, quando saiu do carro, o sapato rebentou, tinha que ir em casa buscar o sapato. Teve uma que disse que estava de tênis e ninguém ia descobrir porque o sapato, o vestido estava arrastando. Você acabou descobrindo que é uma grande aventura esse negócio. É uma grande aventura. E isso fez também você achar que algumas pessoas não iriam, né? Isso, porque isso tudo eu estava lá atrás. Nessa hora eu estava lá atrás tentando terminar maquiagem que Kézia, além de uma grande profissional, foi um anjo na minha vida porque é uma menina doce, muito tranquila, muito profissional. Aí até uma hora que ela se posicionou e falou, não, chega, agora você não vai atender mais o telefone e a gente vai terminar essa maquiagem. Ela terminou a maquiagem e aí quando ela terminou eu levantei, ela não fica em pé que eu vou agilizar esse cabelo agora. Falei, meu amor, é algo prático. É um babyliss e cabelo. Ela assumiu a liderança do projeto A liderança naquela hora e botou você de empreendedora. E aí a gente terminou, finalizou, ainda tem isso. Nessa hora eu não esperava esse público todo porque eu tinha recebido por volta de 10 mensagens de empreendedora com problema. Com carro, com vestido, com sandália, com marido, com criança, com dinheiro porque estava em tal lugar. Mas esse pessoal do vestido conseguiu dar jeito porque não tinha ninguém sem vestido lá. Não é, depois chegou todo mundo. Todo mundo deu um jeito de resolver e na minha fala... Os vestidos foram. Foi. E na minha fala na hora que a preta antes da preta fazer homenagem eu falei no microfone falei gente o que foi isso? Eu quero saber eu falei algum nome de algumas empreendedoras fulano está aí esse plano está vivo não sei quem chegou meu Deus ninguém conseguia resolver nada achei de... E aí você me permita fazer aqui uma observação aliás um agradecimento agradecer o carinho das nossas amigas empreendedoras eu fui lá fora fazer uma foto no banner que estava lá no painel fizeram fila de mulheres vencedoras fez uma fila de empreendedores para tirar foto comigo eu me senti o William Bonner naquele momento era o William Bonner também mala me sentia um cara muito querido tinha um monte de gente querendo fazer foto fazer foto tinha uma menina no canto falou assim eu queria fazer também mas eu estou com vergonha porque na verdade eu fui fazer minha foto aí quando eu terminei estava eu e Simone que é minha esposa terminei de fazer uma foto com ela uma foto comigo sozinho segurando o prêmio que eu havia conquistado ofertado por Fabiana e aí fui lá fazer minha foto em início fez uma fila cara de empreendedores não, não, peraí vai embora não, vou fazer uma foto com você deixa eu fazer uma também deixa eu fazer uma também então eu quero agradecer muito o carinho das nossas queridíssimas empreendedoras que fizeram foto postaram me marcaram muito obrigado pelo carinho eu sei que esse carinho é também por conta de recebê-las aqui no estúdio da Rádio Jornal 1340 aqui no programa Flávio Azevedo com muito carinho e eu admiro muito essa mulherada e alguns meninos que tem no bolo também muito bacana admiro muito esse trabalho que eles desenvolvem independente do apoio que o projeto oferece que o Fabiana oferece mas essas pessoas são muito guerreiras também não importando distância não importando o botão do vestido que rebentou a Nil por exemplo vindo de Brasília Nil veio de Brasília para receber a premiação dela só para participar do processo etc e tal então assim cara um negócio muito legal veio aqui na rádio e eu fiquei muito muito feliz e ali no palco estava o Museu Leandro Ferreira Adriana a Preta Rê Samuel 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 Doutora Simone isso aí então assim tinha uma galera boa ali naquele Adilene a PVS a Adilene da PVS que teve aqui também então essa galera dos Amigos de Ouro que foi a categoria que eu fui incluso é uma turma boa também sobretudo destacar aqui meu amigo Leandro lá do Artifruti Ferreira e cara fiquei extremamente feliz recebi como castigo por ter chegado atrasado o microfone para falar alguma coisa em nome dos empreendedores porque eu sou dessa mas ele chegou atrasado ele quer aparecer então ele vai aparecer como jornalista ele vai ser objetivo recebi esse carinho passou aqui alguém agora muito carinhosa sempre a Jerusalém que está aqui Jerusalém que nos nos presenteou com aquela frase de que existem os seguidores os perseguidores Jerusalém chegou agora também numa elegância o Flávio falou que quem os empreendedores que foram homenageados que estão participando da rádio quer mandar uma mensagem via WhatsApp de áudio ele botar ao vivo aqui pode mandar estou reforçando que a Jerusalém entrou agora ele é muito participativa o pessoal que chegou agora empreendedores ou não se você tem meu número quer participar quer mandar uma mensagem para falar sobre o projeto Mulheres Vencedoras ou porque você participou porque você conhece ou porque você tem vontade de conhecer se quiser mandar um áudio em WhatsApp para a gente aqui pode mandar para o meu telefone se você não tem o meu e tem o da Fabiana mando para o Fabiana o recado de Cadim já está na agulha aqui para a gente tocar e a Jerusalém está dizendo que cheguei foi maravilhoso quase não consegui ir mas a Fabiola me deu uma carona Fabiola que é a irmã da Fabiana então assim agradecer o carinho dessas pessoas dessas empreendedoras que fizeram foto comigo etc a única fila maior que tinha depois da de Flávia era da Fabiana no banner para também tirar foto aquele dia eu sinto e recebo muito carinho das empreendedoras graças a Deus essa contrapartida eu sempre tive vamos ouvir o recado de Cadim Cadim que chega Boa tarde Flávia Boa tarde Boa tarde Ana Fabiana estrela maior do nosso empreendedor do livro boa tarde Boa tarde Maria Maria Boa tarde um abraço para vocês Ana Fabiana muito obrigado pelo carinho da senhora e que a senhora possa ser tem um amigo bonito um abraço a senhora para a senhora para a Maria para o senhor para o senhor meu querido muito obrigado meu lindo coração um abraço aliás Cadim que estava lá também estava lá também Cadim também estava lá gente Cadim não está no hi-fi nem tampouco na festa rave se você você está barulhado ao fundo do som do Cadim é ele lá no Recanto Esperança agitando zoando a galera lá quero agradecer o carinho do Cadim o carinho que ele tem se tornamos grandes amigos ele todo dia a gente conversa quando eu posso eu estou indo no Recanto estar com ele estar com ele é muito bom estar com o Cadim eu já falei isso para ele sempre vou repetir Cadim é a resposta de algumas orações da Fabiana e o carinho que eu recebo do Cadim as palavras que ele fala para mim eu digo para ele que tem propósito e tem sentido tudo que ele fala para mim na questão de incentivo na questão de carinho na questão de família Cadim é um ouvinte aqui do Flávio que se tornou um amigo e um fã da Fabiana da minha família o carinho que ele tem pelo meu esposo William é coisa assim surreal o carinho que ele tem por mim pela Maria Eduarda então sempre que eu posso eu estou junto com ele eu sou uma amiga assim que quando eu sou amiga eu sou amiga mesmo não tanto presencial mas quem está longe sabe que quando precisa eu posso eu estou junto e Cadim se tornou um amigo meu pessoal da Fabiana e um amigo do William então um abraço amigo Deus abençoe logo logo aí breve aniversário de Cadim mas próximo ainda ao de William né Cadim e a gente vai estar juntos aí para comemorar é um amigo muito querido um ouvinte do Flávio aqui fã do Flávio também então um carinho especial pelo Flávio a gente quando estamos juntos a gente fala né o Flávio não vale muita coisa não mas a gente gosta ele não valendo assim mesmo então assim fica dá bem que vocês não fazem questão isso então fica esse carinho né esse cuidado e amigo e amigo de verdade né Flávio ele fala a verdade né ele fala por mais que dou por mais que você não goste de ouvir se for preciso falar a gente fala então o Cadim tem isso né além dele ser um grande amigo carinhoso atencioso incentivador ele é um amigo que tiver que falar ele fala aliás Jerusalém está dizendo aqui ó fui pega de surpresa para uma entrevista ela foi uma das entrevistas isso do jornal Folha da Terra falou muito bem apresentou muito agradeceu o carinho também lá da Liga Lousada jornalista da Folha da Terra que também me entrevistou né Flávio também foi eu também fui um dos entrevistados Flávio você e a Nil e falei cara sobre o que representa o empreendedorismo para Rio Bonito na minha concepção aquilo que eu falei lá na entrevista quando eu digo que pode ser uma identidade para a nossa cidade de Rio Bonito que vive em busca de uma identidade já fomos a cidade dos carros né agora tentam colocar para nós um título de capital da bananada ou da banana como queiram chamar entrevistando o Taylor no Fala Rio Bonito podcast na última terça porque ele disse que a nossa identidade pode ser a agropecuária então assim existem essas nuances né eu acho também que podemos ter como como é podemos ter como identidade nossa aqui o empreendedorismo porque o que tem de gente empreendedora batalhando trabalhando é uma quantidade grande de de pessoas passa por aqui Fabiana o vereador Valdemir um abraço aqui para o Valdemir Gomes vereador de Tanguá que diz aqui meus parabéns Fabiana Bava muito obrigado pela belíssima homenagem do prêmio resiliência do projeto Mulheres Vencedoras que recebi hoje na Câmara Municipal de Tanguá sucesso para todos vocês um forte abraço para essa pessoa acolhedora que sempre está dando oportunidade para todas as pessoas que tem seus sonhos seus objetivos que é o nosso amigo Flávio Azevedo sucesso Deus te abençoe meu querido ô Valdemir você está falando aqui da oportunidade que nós oferecemos através da rádio através do meu programa para os empreendedores e eu quero lhe cumprimentar porque assim olhando os municípios de Rio Bonito onde o projeto está instalado os municípios vizinhos onde tem tentáculos do projeto Mulheres Vencedoras o único vereador que eu vejo apoiando efetivamente participando fazendo presente se tem outro desculpa mas eu não vejo eu só vejo o nosso amigo Valdemir Gomes que é vereador em Tanguá dando esse apoio dando esse gente o apoio não é só grana não a presença de um vereador quando vai lá no evento quando vai lá prestigiar acaba sendo extremamente prestigioso para quem está organizando e o Valdemir o Valdemir teve lá na Serra do Samé no projeto Mulheres Vencedoras que eu não esteve visitando na Serra do Samé ou seja o Valdemir podia falar assim Fabiana porra está lá em Rio Bonito não tem nada a ver eu não tenho voto lá eu não tenho voto lá lá em Rio Bonito eu só voto mas o Valdemir estava lá inclusive é o meu bairro eu falei cara que bacana lá estava o Valdemir em Rio Bonito na Serra do Samé prestigiando o projeto que tinha a representatividade da posse querendo ou não lá também ele foi lá também dar esse apoio então parabéns ao vereador Valdemir por esse espírito empreendedor também aproximando o mandato dele dessa causa tão nobre que é o projeto Mulheres Vencedoras e a Fátima Aparecida Silva Santos diz aqui boa tarde parabéns para todos nós estamos muito felizes que venham outras oportunidades e a Fátima colocou aqui um coração deixa eu só lembrar Fátima você deve ter esquecido a gente quando faz um comentário estamos aqui eu e Fabiana então tem que ser dois corações pelo menos um para mim e um para ela entendeu quando tem um só assim eu pego para mim porque eu sou o dono do programa então se você quiser um coraçãozinho para a Fabiana você bota outro aí ou bota outros bota mais coração gente mais amor nesse negócio aí pelo amor de Deus fala Fabiana falando do obrigado Valdemir por ter passado passado por aí nosso amigo e vereador de Itanguai hoje uma das das nossas agendas ali em Itanguai eu estive na Câmara Municipal de Itanguai para fazer essa pequena homenagem ao nosso amigo Valdemir entregando um troféu a ele representando a força do empreendedorismo na localidade representando o projeto Mulheres Vencedoras representando essa gratidão que a gente tem por ele e Valdemir é o vereador que está apresentando apresentou né amigo já o nosso projeto de lei que está tramitando já teve a primeira votação agora a votação da comissão e estamos bem esperançosos que já deu tudo certo porque o nosso próximo encontro o quinto encontro de empreendedores na poça já vai estar no formato de como é festa as festas tradicionais do município que a gente está pedindo dentro do calendário dentro do calendário então essa é uma grande conquista nossa e nós temos em maio primeiro de maio se não me engano a festa do empim na igreja congregacional é lá dentro da posse eu acho que passa é lá lá na posse na igreja congregacional da posse e passados dois meses eu acho que tem a festa do milho do milho e em setembro tem a da laranja tem a da laranja também lá na posse e agora nós teremos nesse calendário de atividades já lá em posse dos coutinhos festa do empreendedor Mulheres Vencedoras festa do empreendedor Mulheres Vencedoras naquele mesmo espaço lá da sua quadra não, aí a gente tem que ver onde a gente vai fazer o leal de onde vai colocar mas a gente vai fazer na posse então essa é uma grande conquista para todos nós é um avanço uma grande conquista essa é é uma conquista que vem sendo falada de algum tempo com essas empreendedoras esses empreendedores de tanguá da posse as regiões ali a importância de caminharmos com o poder público porque chegou um chegou um determinado momento que eu precisei falar isso para eles né gente olha a gente precisa avançar chegou um momento agora que a política pública precisa estar mais forte comigo que é o poder público e sem falar Fabiana sem falar que você precisa de autorizações você precisa pedir que a guarda municipal esteja atenta pedir uma estrutura do que o município pode ter do terceiro encontro para cá o primeiro e o segundo não do segundo do segundo para cá eles começaram a entender isso quando eu comecei a disparar os ofícios pedindo espaço pedindo som pedindo esse aparato todo que é por direito nosso a gente começa a falar dentro do projeto sobre os deveres e os nossos direitos então eles começaram a entender esse avanço esse crescimento tanto que começou a se tornar e se criar uma responsabilidade como liderança foi aí que nasceu a liderança a primeira liderança dentro da posse que é a coordenação da região que é Sussu sempre se posicionou como uma coordenadora só faltava só ser oficial Sussu é aquela que ela está me devendo aquela que não veio aqui porque ia trazer a Tonto aí Sussu tem que remarcar então do segundo encontro para cá a gente começa a formalizar essa liderança a gente começa a preparar essa liderança para entender que a gente tem os nossos direitos e para conquistá-los a gente precisa estar mais próximo do poder público e caminharmos juntos não que a gente vai fazer barganha que vai ser vendido porque não existe venda aqui para nós Fabiana no fundo no fundo essa atividade que o projeto Mulheres Vencedoras desenvolve e outros projetos no fundo no fundo era o poder público que tinha que estar desenvolvendo isso eu costumo inclusive outro dia eu tive uma conversa com o prefeito aqui em Rio Bonito e por acaso citamos mencionamos você e eu disse para o prefeito que eu entendo que você deveria ter o apoio e isso pode se estender a Tanguá também haja visto que você tem muitas pessoas de Tanguá e Taboraí mas sobretudo para Rio Bonito eu podia falar com o prefeito o seguinte prefeito eu entendo que ela Fabiana devia estar sendo abraçada pela Secretaria de Assistência Social porque você presta uma assistência a essas pessoas é um empoderamento que você faz desses empreendedores é uma mudança de chave na vida das pessoas você traz uma série de orientações de acompanhamentos que mudam a pessoa de patamar social através do empreendedorismo através do dinheirinho que ganha através da visibilidade que você oferece então assim eu acho que o projeto Mulheres Vencedoras ele deveria estar deveria estar dentro de um crais de um espaço hoje existe abraçado de alguma maneira pela Secretaria de Assistência Social e também pelo desenvolvimento econômico porque a partir muitas muitas mulheres se tornam empresárias mesmo cria o MEI cria aí uma empresa abre uma uma empresinha começa a se profissionalizar nas vendas etc daqui a pouco já tem uma ajudadora já tem uma funcionária então assim eu na minha concepção você desenvolve um trabalho que era um município ou estado que deveria estar promovendo e já que eles não estão fazendo alguém se propõe a isso por que não abraçar por que não apoiar por que não efetivamente contribuir para estruturar eu não vejo nada de mais vejo algumas pessoas falando sobre isso etc gente desculpa o poder público tem que chegar junto sim tem que tem que apoiar porque o trabalho que Fabiana e tantas outras pessoas fazem nessa linha do empreendedorismo do empoderamento das mulheres que são aí empreendedoras é algo que o poder público é quem deveria estar fazendo e se tem alguém fazendo no meu lugar nada mais justo e simpático do que o cara chegar lá para olhar o que você está fazendo no meu lugar e dizer assim pô está precisando de nada aí não eu entendo dessa maneira o Alexandre passa aqui e diz alô meus amigos Flávio Azevedo Fabiana Barba dupla de milhões sempre uma honra estar com vocês boa tarde um abraço para o nosso queridíssimo Alexandre que esteve aqui acompanhada da Fabiane isso aí muito bem Alex cadeiras e mesas de locações de brinquedos também né Alex hoje do ano passado para cá teve a lei que foi sancionada da Ana Lúcia botou dois corações agora sim Fátima botou agora aqui quatro corações mais dois mais um e agora ficou top cheio de coração muito obrigado Fátima pelo carinho aqui com o programa Flávio Azevedo também no ano passado em novembro já existe uma lei nacional do empreendedorismo dia do empreendedorismo mas a deputada Tia Ju sancionou a lei novembro o mês da mulher empreendedora e é o mês todo no dia que foi sancionada a lei eu estava na câmara estava na LERJ no Rio fui convidado o projeto Mulheres Vencedoras foi convidado e a gente foi convidado a fazer parte desse mês no mês de novembro Mulheres Vencedoras vai compor essa agenda do Estado e a gente entende que no poder público as coisas vão se costurando no tempo que tem que ser que vai acontecendo as oportunidades vão acontecendo e às vezes eu vejo muito Flávio muitas coisas acontecendo para a gente oportunidades às vezes em outros estados outros municípios e aí se você me permite mais uma intromissão aqui no que você está falando indo lá para o outro lado do balcão se colocando lá no lugar do prefeito do governador de um secretário você também tem que dar tempo daquela pessoa para ver se é aquilo mesmo que ela quer você já está seis anos nisso que você fala sete anos não o projeto Mulheres Vencedoras tem treze anos treze né treze anos essa data de seis é outra seis anos sete anos é na posse ah perfeito treze anos em geral no todo então quer dizer se você está treze anos nessa seara e até agora não correu e a coisa só vai crescendo esse é um projeto que a gente tem que abraçar porque tem longevidade já tem serviço prestado sim sim aliás chega um bicho careta qualquer ali dizendo que não eu criei aqui um projeto que ela ajudou peraí 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 vamos devagar vamos prestar serviço primeiro né vamos né mas um projeto de treze anos eu acho que já é tempo suficiente para as pessoas entenderem a seriedade disso né arrumar ali o tal do selo de utilidade pública municipal selo de utilidade pública estadual porque não né isso ameniza na hora de você tentar organizar na hora de você tornar profissional aquilo ali você tendo selo de de utilidade pública acaba facilitando para você documentar então com treze anos eu acho que já mais do que passou na hora e uma e a agenda e lá a gente está falando do balanço do evento da noite da premiação a gente também lançou a agenda 2024 e uma das nossas agendas no estado Madureira Duque de Caxias Belfor Roxo Itaperuna são agendas junto com a Secretaria de Estado da Mulher aonde a Fabiana junto com Mulheres Vencedoras vai estar prestando o trabalho o serviço do empreendedorismo na pasta do empreendedorismo da Secretaria de Estado e movimentos que vão ser feitos com ações com outros projetos sociais nessa localidade então eu vejo graças a Deus um estado que despertou para a importância do empreendedorismo que a Secretaria da Mulher entende hoje que empreendedorismo ela traz qualidade de vida e financeiro para essa mulher que vive muito na dependência e sofre muito com a violência doméstica porque depende desse marido desse companheiro por causa do financeiro então a Secretaria constrói essa pasta que é a pasta do empreendedorismo para trazer essa existência para essa mulher então hoje essa grande conquista do projeto Mulheres Vencedoras fazer parte dessa compor essa parte tão importante do empreendedorismo no estado me traz alegria e satisfação para fazer parte desse grupo mas ao mesmo tempo me traz uma frustração porque a nossa região Leste Fluminense não entende isso muitos deles ainda não entenderam o sentido e o fim da meada eu acho que não só muitos integrantes do poder público não entenderam como até alguns empreendedores também não entenderam a sua proposta né Fabiana com um pouco disso Cadim de novo fala Cadim você está inspirado vamos ver como é que está o hi-fi dele lá da Fabiana eu não chorei não sei porquê mas a emoção foi muito forte obrigado seu vilão na hora que eu precisei dele na cadeia de roda ele me ajudou muito obrigado seu vilão muito obrigado da Fabiana Fabinho você é maravilhoso você é meu querido meu irmão e a gente conversa muito sobre sobre os pelas sacos de Rio Bonito mas é cada um pelas sacos que são só Deus só Deus é no controle para para controlar esses pelas sacos de eles seguirem do normal e deixar as mulheres trabalhar né muito obrigado meu da Fabiana e a senhora será bem lembrada por mim se eu tiver no bom dia que eu for embora para o segundo andar vou lembrar uma lembrança linda das senhoras tá bom obrigado senhora obrigado seu vilão obrigado Flavinho Flavinho você é meu irmão querido obrigado e que você tenha sucesso no programa e nesse empreender tá bom e eu quero ir lá iniciar a grande pousada amanhecer da terra um abraço para a dona para para a doutor Nogueira doutora Ruth o pessoal lá espero a doutora que tenha que a senhora que a senhora já é minha amiga assim eu conheci através do programa Flavio Flavinho obrigado da Fabiana muito obrigado mesmo muito pelo carinho da senhora e do seu milho e da Maria muito obrigado beleza Cadinho um abraço meu irmão tudo de bom para você deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Ronaldo Rangel grande personagem grande figura da educação do município de Tanguá um abraço para você Jerusalém que mais então o Ronaldo passou duas vezes aqui e assim gente já que falamos aqui já que Cadinho puxou esse assunto da pousada e restaurante amanhecer da terra muito obrigado Cadinho pela divulgação por falar da pousada e restaurante amanhecer da terra que eu tenho o prazer de gerenciar e Jerusalém já colocou aqui dia 8 estarei lá na pousada amanhecer da terra já que Cadinho tocou nesse assunto Jerusalém já disse aqui presente dia 8 de março é o dia internacional internacional da mulher gente dia da mulher é todo dia eu acho que as mulheres precisam ser homenageadas sempre 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 como diz aquela música do Jota Quest o que seria do nosso mundo não fossem as mulheres eu sinceramente vou repetir exatamente o que papai falava o papai dizia assim quando eu nasci se chegasse aqui encontrasse o mundo sem mulher eu ia pedir pra voltar eu ia entrar eu ia entrar eu ia entrar de volta pra morar porque eu saí sem graça nenhuma meu pai falava isso eu assino embaixo e passo pra frente o que o papai falava ainda bem que nós temos as mulheres do mundo elas enfeitam elas ajudam elas contribuem tem um monte de gente que reclama das mulheres é porque não gostam mas elas são sensacionais e no dia 8 de março se celebra eu costumo dizer que é o dia D se celebra o dia internacional da mulher mas o dia dela é todos os dias porque a mulher está todo dia trabalhando batalhando ensinando educando contribuindo ajudando fortalecendo crescendo ajudando no trabalho ajudando no lar ajudando cara são figuras extremamente necessárias da sociedade com a sua sensibilidade com o seu poder criativo nós homens somos muito pragmáticos por mim era tudo preto e branco e a mulher traz aquele colorido é bem mais legal e no dia 8 nós estaremos recebendo e aí permita o jornalista sair rapidinho aqui de cena para entrar o para entrar o colaborador aqui da pousada o sugerente lá da amanhecer a terra e deixa só o gerente da pousada sentar rapidinho aqui no lugar do jornalista para dizer que nós teremos o prazer de receber as meninas do projeto mulheres vencedoras para elas conhecerem o espaço e ir para um café da manhã eu estou exatamente já que Cadim falou da doutora Ruth conversando com a doutora Ruth para ela dar uma rápida palinha lá com as mulheres que participarem sobre autocuidado que é extremamente bacana e a doutora Ruth tem uma sensibilidade muito legal tem uma quantidade grande de pacientes de pessoas que a procuram por conta dos seus ensinamentos das suas orientações então vai ser realmente um encontro bem legal e no dia 8 de março na parte da manhã nós estaremos com a casa aberta para receber as meninas que integram o projeto mulheres vencedoras uma ideia que eu e Fabiana criamos juntos naquele período de carnaval que ela foi lá visitar a pousada juntamente com o Iria juntamente com a Maria a contrapartida do depois do evento as parcerias as ideias que rolaram e uma das ideias foi o café que eu comentei com o Flávio amigo eu estou pensando alguma coisa para fazer aqui tem o dia 8 dia internacional da mulher que eu sempre faço uma programação todos os anos eu ainda não mas por que você não faz aqui e aí a gente fechou ali um café da manhã terão três palestras contando com a fala da doutora Ruth falando de uma fala tão importante como doutora falar da saúde da mulher falar do autoconhecimento autocuidado muito importante a fala da Mara a Grace Mara falando sobre empoderamento sobre a história dela de superação que ela teve teve a Fabiana falando eu falando sobre empoderamento feminino empreendedorismo feminino a diferença que tem eu falo de empreendedorismo quem fizer bagunça a gente vai deixar de castigo lá na sala da meditação na sala da meditação rezando orando e meditando muito então vai ser uma manhã aí de muito aprendizado uma manhã muito gostosa eu vou levar uma palestra com um entretenimento e uma brincadeira muito bacana para vocês mulheres quem perder vai ser jogado na piscina quem perder vai ser jogado na cachoeira tem uma água corrente e não volta mais vai embora vai embora para ver se você toma rumo então vai ser uma manhã maravilhosa é um dia um dia D como o Flávio falou porque para mim principalmente meu dia é todo dia é todo dia de homenagear de prestigiar nós mulheres que batalhamos tanto então vai ser um dia D um dia para a gente tomar café confraternizar falar dos nossos experiências compartilhar vai ter empreendedoras até mandei um zap para o Flávio para ele dar o ok se a gente pode abrir o espaço para o que aconteceu quem quiser expor o seu produto é porque o que acontece quando fala de empreendedora ela quer levar o seu material e é algo que eu falo sempre ande com o seu material aonde você for você leva o seu material então a gente vai um barandão bonito é a gente vai preparar uma mesa lá bem bacana para vocês colocarem o produto de vocês então para expor ficou um valor bem acessível e bacana o projeto Mulheres Vencedoras procura sempre esses preços e essas parcerias bacanas é uma parceria que a gente está fazendo com o Amanhecer da Terra pousada vai fluir muita coisa ainda bacana ontem já conversando com o William não falei com o Flávio ainda mas surgiu um negócio Jerusalém disse que vai levar tudo tudo ela falou vai levar vai levar tudo que ela tem lá um pouquinho de tudo um pouco de tudo né amiga beleza hein e aí e dia 20 me passa aí para me confirmar eu tenho uma agenda em Cabo Sul com Jerusalém também esse mês de março está um mês muito florido e ó preste atenção pousada o Amanhecer da Terra oferece as piscinas cachoeira a cachoeira a piscina natural que vem logo depois da cachoeira entre a cachoeira a piscina natural tem o bicão que você e Maria estavam lá aproveitando né e as trilhas o ambiente natural tem a capelinha da Nossa Senhora de Fátima que é a capela que é a santa protetora lá do Dr. Nogueira né que ele é devoto e quem é católico pode ir lá fazer sua oração né etc e tal tem todo o espaço lá para você visitar conhecer percorrer tirar foto vai ser um enorme prazer receber essa moçada toda lá nesse dia 8 de março de Internacional da Mulher nessa parceria nossa com o projeto Mulheres Vencedoras exatamente no dia Internacional da Mulher sexta-feira dia 8 vai ser um prazer receber as suas meninas lá Fabiana não e foi engraçado que eu tive lá foi na quarta-feira de cinza né porque eu trabalhei o carnaval a quarta teve aquele intervalo e eu falei pro ele meu filho a gente tem que dar um pulinho lá porque cansados mas precisava dar uma marejada na cabeça e aí quando eu fiz o convite já no dia no dia seguinte uma empreendedora manda mensagem pra mim mas mulher você não descansa você foi pra pousada pra arrumar emprego pra arrumar trabalho pra arrumar você foi tomar banho de piscina já fez o vídeo que você foi pra cachoeira fez o vídeo pra anunciar a pousada você foi pra onde o pensamento é só trabalhar até gravei um vídeo falando sobre isso a minha cabeça é o tempo todo pensante na questão do empreendedorismo todo lugar onde eu vou que eu tô conversando eu levo sempre muito pro lado do empreendedorismo então todo lugar que eu vou eu vejo empreendimento todo lugar que eu vou toda ação que eu faço eu vejo empreendimento e ali a pousada é um ambiente além de ser um ambiente muito eu não tô falando porque eu tô enchendo linguiça ou porque eu tô perto de falar não realmente é um lugar maravilhoso e ali você compõe um conjunto perfeito você tem piscina você não quer tomar banho na piscina você vai pra cachoeira você tem uma trilha a tranquilidade a paz você tem uma rede pra dormir você tem uma rede preguiçosa pra deitar tem internet a gente consegue permanecer conectados lá também pra gravar pra fazer os seus trabalhos dá pra fazer as fotos dá pra fazer as fotos dá pra fazer as fotos manda pra coleguinha invejosa leva o notebook se tiver trabalho tá naquele ambiente vai terminando o documento vai fazendo as coisas e e e tem um momento pra você ó Jerusalém tá dizendo aqui que é dia 22 de março no espaço Angélica Ré café de empreendedor Angélica Ré café de empreendedoras às 15 horas localidade Cabo Sul isso dia 26 dia 22 dia 22 eu vou estar em Cabo Sul no espaço da Angélica com o café do empreendedor o café do empreendedor vai acontecer em várias localidades nesse mês de março e é o mês especial da mulher tá na agenda do Mulheres Vencedoras que foi lançado lá no nosso anoche de premiação a gente tá falando hoje o programa do Flávio Azevedo é o balanço do evento e agora a gente tá falando o que veio depois a gente falou dos bastidores o que aconteceu no dia o que foi o dia e depois dessa noite de premiação veio as oportunidades vem vindo bastante coisa bacana acontecendo e aí tem algumas agendas que não estão dentro dessa agenda que foi lançada esse barulho aqui essa agenda tem muitas agendas tem muitas agendas que tá rolando além das agendas que já estavam programadas que foram lançadas lá no evento e uma delas é essa de Cabo Sul que entra dentro da programação do café do empreendedor aonde eu vou até o estabelecimento dos empreendedores a gente faz uma roda de conversa tem um café a gente fala da temática do empreendedorismo fala da temática daquele empreendedor lá nesse café de Lucilé vai apresentar o seu produto vai falar da importância do seu produto a Angélica também eu falo para as clientes das duas a gente fala do projeto Mulheres Vencedores e a gente já está formalizando e criando já o vínculo com novos empreendedores porque a gente já tem agendado o próximo encontro de Cabo Sul que é em Itaboraí então a gente só é só é uma pena que você marcou as 15 horas né e aí acaba que eu não posso participar é porque você vai estar aqui na rádio eu estarei agarrado aqui ou seja Jerusalém não quis que eu fosse por isso que ela marcou essa hora tá vendo só como é que ela é minha amiga isso aí foi pensado tá eu tô achando que foi claro foi pensado porque Flávia é vegetariano mas ela percebeu que você come muito eu gosto de um bocinho em questão de docinho e tal depois que a Grace veio aqui acabou Jerusalém eu vou conversar muito em separado com você olha pra falar em conversar em separado tem um áudio aqui do nosso amigo William esse aqui é o William Pereira isso William Pereira mandou um áudio pra mim eu te mandei o William mandou um áudio pra gente aqui também o William tá igual o Cadinho mandou um áudio aqui também gente quem quiser a Grace Leia tá aí não foi isso não quem quiser mandar um áudio aqui pra falar sobre o projeto o Cadinho já mandou agora vamos ouvir aqui o nosso coordenador do projeto Mulheres Vencedoras que era o William que nos deu entrevista aqui em janeiro né cara vamos ouvir o William de novo em primeiro lugar agradecer a Bill agradecer a Flávia e que eu sou um bom parceiro que acredita muito o projeto Mulheres Vencedoras dá um abraço assim Cadinho fechamento que a gente tem uma vez com a Cade vem cá meio da gente tamo junto e próximo ano agora vai ser mais toque ainda é mais tremendo eu sou mais tremendo ele falou o William e o William está igual o Cadinho também tem festa eu que estou falando lá no fundo eu percebi o Cadinho está atento lá vendo o programa está todo mundo igual Cadinho o William a moçada manda áudio com a festa rave ao fundo o programa Plávia Zé viu no fundo muito obrigado William sucesso irmão parabéns Deus te abençoe sempre o William que é o esposo da Fabiana e o coordenador do projeto Mulheres Vencedoras junto com a Fabiana é um cara sensacional sujeito importante parceiro no dia do evento a gente falando do balanço do evento no dia do evento eu não consegui tirar uma foto oficial lá em cima do palco o William parava o nosso coordenador que ele teve diversas coisas para resolver a gente não conseguiu eu não conseguia fazer o agradecimento ele na pessoa de coordenador no dia do projeto porque ele lutou bravamente para que aquele dia acontecesse tudo perfeito lutou bravamente para conseguir fechar grandes parceiros de patrocinadores naquela semana realmente ele conseguiu fechar com muitos empresários e parceiros que fez com que acontecesse aquele dia então ele lutou bravamente até o último minuto e no dia ele lutou o evento todo porque era meu marido subindo escada descendo era tanto ele estava tão empenhado em resolver os problemas que aconteciam que a menina falou assim Fabiana vai dar um troço no nosso coordenador porque ele não está pegando o elevador ele está subindo o segundo terceiro quarto andar sobe e desce sobe e desce com aquele terno branco e eu falei gente alguém dá suporte a ele lá para que ele possa parar e respirar e a gente só conseguiu parar e respirar e tirar duas fotos que o Folha da Terra tirou e então assim fica o meu agradecimento como esposa como parceira como presidente do Mulher de Vencedores a esse homem de fé de caráter de garra trabalhador honesto um ser humano incrível ele é um ser assim fora da curva e o cara assim gente não e eu tenho a sorte de ser o meu marido o que eu acho mais legal é que o William é um cara que ele acredita na Fabiana muita coisa ele acredita em você enquanto eu vejo um monte de marido que bota a mulher para baixo para que ela não desenvolva para que ela não cresça para que ela não avance naquilo que ela acredita que ela sonha o William não pelo contrário ele vai empurrando vai embora às vezes tem um lugar que o Fabiano não pode nem pisar ainda não ele já vai lá e assim eu acho que eu penso que toda empreendedora devia ter um William do lado dela tem que ter eu aconselho é quase certeza então meninas procurem um cara com esse perfil temperamento do William você que está aí de bobeira procurando um e a palavra tem muito poder e o William sempre falou muito assim muito para mim assim né filha meu amor você vai crescer muito você vai ter muito funk você vai passar nas ruas e as pessoas vão te conhecer e a contrapartida desse evento tem me acontecido muito isso muita gente tirando foto comigo muita gente parando na rua as minhas caminhadas e corridas eu costumo andar camuflada eu costumo dizer que eu boto óculos boto a viseira boto uma bem grande boto dentro da cara e roupa de academia de caminhada as pessoas não estão acostumadas muito a me ver antes eu passava batido agora eu posso estar de turbante que elas me conhecem Fabiana aí ontem eu entrei no mercado que eu corri ontem a noite caminhei com a Maria de noite aí eu estou pegando a cebola o negócio ali para dar um eu ia fazer um lanche de noite estou descosta de viseira de coisa de tudo não é possível não pega pega aqui oi Fabiana quando eu olhei para o lado eu falei aí ela é a pessoa é famosa e não quer que a gente conhece você está famosa a gente tem que a gente conhece você de qualquer jeito agora você pode botar uma máscara que a gente sabe quem é você então assim esse retorno esse carinho e hoje eu tenho eu já tinha admiradores seguidores que me apoiavam muito e hoje eu vejo um negócio diferente mas isso o William já sempre falou para mim vai chegar um tempo isso vai acontecer mas o William ele contribuiu muito para a construção dessa Fabiana tudo né ele é culpado ele contribuiu muito para isso o William ele é engraçado ele chega para conversar com as pessoas às vezes assim e sobre o projeto ele mas peraí você não conhece o projeto não? você está de sacanagem que você não conhece o projeto às vezes a pessoa é meio desligada não está antenada muito nas coisas ele fica indignado e ele chega comigo nos lugares você não conhece a Fabiana Babo não? ah você está de me zoando você não tem você não tem facebook não? você não tem então assim ele 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 hoje além de ser o coordenador do projeto geral conduzindo todos os municípios ele é o meu agente também ele faz um trabalho também de hoje da Fabiana Babo com as palestras e treinamentos fazendo essa articulando para que a gente chegue em outros lugares com treinamento com a palestra e essa coisa de William me ver não só como uma profissional no empreendedorismo ele vê muito o meu talento ele vê algo diferente o que eu escuto muito do meu esposo ele fala assim minha filha você não é igual a todo mundo você é diferente você é diferenciado a sua fala não é chata você consegue navegar no universo do empreendedorismo em várias coisas olha só você fala de empreendedorismo geral para todo mundo você fala de empreendedorismo feminino você fala de empoderamento você fala de autocuidado você tem várias coisas para você falar e você sempre tem algo diferente você não é uma pessoa chata então ele fala do jeito dele mas eu entendo que além dele ver o meu trabalho como um trabalho ele me vê como um fã isso é muito muito assim ele tem um olhar especial isso é muito importante para mim porque primeiro que ele é meu marido então você ter o apoio dentro de casa já é difícil porque eu ouço de muitas empreendedoras ah ele não me apoia é muito difícil que não sei o que umas tem só o apoio financeiro o cara dá o dinheiro não dá teu jeito faz aí só não me enche meu saco tipo assim dá o dinheiro para ela tipo ocupar a mente no empreendedorismo sai daqui mulher chata e não o William ele vem agregando em todas as áreas é financeiro preciso repor um negócio aqui ele entra é mídia ele entra é compartilhar ele entra é aconselhamento o meu Instagram no dia do carnaval ele entra e salva a conta então assim foi o terceiro quarto dia terceiro dia o quinto dia de carnaval que no dia seguinte a gente foi para a pausada a gente foi para a pausada porque o estresse foi grande o William passou quase a noite toda praticamente para salvar meu Instagram que foi hackeado eu vi uma mensagem estranha no meu e-mail mas eu estava naquele vulco-vulco trabalhando nessa hora eu estava recebendo os artistas porque eu também além de presidente do Mulheres Vencedoras vice-presidente da ONG palestrante toda essa administração disso tudo mãe, mulher, esposa e tudo eu trabalho na Secretaria de Cultura e Turismo no município de Rio Bonito estava responsável pelo camarim para receber e o buffet dos artistas aquele momento que eu vi essa mensagem eu peguei apitou o celular eu olhei mas eu não abri foi nessa hora que o malandro entrou e conseguiu roubar o Instagram mas só que menos de por isso que é importante os seguidores estão sempre ali atentos amigos também eu recebo uma mensagem empreendedora eu não olhei aí depois Nil me manda mensagem e a gente eu e Nil além de sermos parceiras nós somos amigas pessoais então eu sei que quando o Nil manda alguma mensagem é uma coisa muito séria que a gente não fica falando conversa fiada a gente conversa só de coisas ou negócios ou coisa muito importante então quando eu vi Nil eu falei deu merda alguma coisa deu um B.O.I. quando eu abri ela amiga imprintou o cara estava vendendo um joguinho do tigrinho estava pintando no meu Instagram aí ela falou tenho certeza que não é você mas eu vou perguntar porque eu falei não sei né porque está virando uma moda esse negócio eu falei não vai que você resolveu empreender no jogo vai que teve empreendedora que acreditou mandou para mim Fabiana isso funciona você está jogando eu vou jogar se você eu falei meu amor não foi eu que postei não sai fora disso e aí o Willian também estava trabalhando carnaval aí eu olho e viro para o Willian e falei Nil acabou de mandar mensagem para mim não estou conseguindo entrar no meu Instagram hackear o meu Instagram e aí naquela hora era por volta de onze e pouca onze e pouca da noite meia noite o cara imediatou lá carnaval roubando o Instagram roubando o Instagram dos outros e aí o Willian logo de imediato começou a mexer 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 depois de três horas a gente foi para casa o Willian varou a madrugada toda dia manhã por volta de seis e pouca ele me acordou ó consegui consegui salvar seu Instagram de novo mas agora a gente vai ter que trocar a sênia e vincular várias contas minha agora eu que vou ficar de olho nisso porque o Instagram ele tinha só um e-mail mas ainda era muito mais era vinculado aos meus Facebooks aí o Willian botou além do meu agora está vinculado dele os e-mails dele também os e-mails dos mulheres vencedoras então o cara vai ter um trabalho triplicado para salvar na hora eu fiquei poxa um trabalho de sete anos orgânico todo dia botando a minha cara ali o Flávio sabe disso porque Flávio hackearam um dele de onze quase onze mil onze mil o meu está com quase onze onze mil e duzentos quase onze e ali eu lembro que no início do meu trabalho no Instagram que eu nunca quis pegar Instagram eu sempre trabalhei com o Facebook que também perdi uma conta no Facebook uma página também que eu tinha muito seguidor na época do WMF que era uma loja que eu tinha que eu tinha uma entrada minha que virou sucesso em Taboraí na época que era WMF varejo atacado aqui você encontra de tudo no melhor no preço de vinte e cinco reais quer saia tem quer vestido tem tem calça jeans tem tudo que você precisa no valor de vinte e cinco reais vem pra cá para de dar uma de maluca rodar a cidade toda não achar preço nem qualidade WMF tem preço qualidade pra você então eu entrava todo dia com essa fala e era um sucesso na live e coisa fiquei muito conhecida na cidade ganhei o prêmio de destaque de empreendedorismo naquela época e aí meu filho quando o negócio explodiu eu comecei a ganhar muitos seguidores na página hackearam e nessa época o William não era ainda tão mexia na tecnologia mas não mexia nessa área ainda não era o hacker conceituado conceituado aí agora nessa vez agora no carnaval aí ele conseguiu resgatar de manhã e aí ele me acordou eu acho que eu consegui a gente conseguiu aí fez os e-mails eu tomei café aí o William falou assim vamos Flávio tá lá na pousada amanhecer eu falei ele falou que ia ficar lá a semana toda mas aí eu falei é meu filho mas você ficou a noite toda você não dormiu deve estar cansado não mas você vai lá a gente distrai um pouco a cabeça conhece o lugar muita pressão a gente cansado com o carnaval e a gente vai na quarta-feira de cinza lá na na pousada amanhecer e passa o dia lá depois desse susto porque na hora eu sou uma pessoa assim que se eu tô determinada a fazer algo eu tô centrada ali então é meu trabalho então eu tava concentrada em receber e receber muito bem os artistas e cuidar de tudo manter o ambiente da secretaria organizada naquela hora eu eu tinha duas opções me desesperar perdi uma conta de 11 mil seguidores meu Deus trabalho todo jogando de fora respirar fundo se não deu eu vou recomeçar de novo já recomecei várias vezes no Instagram não vai ser diferente mas eu tinha a opção de ter esperança também de o Willian conseguir a Willian ficou a noite toda conseguiu recuperar foi um grande susto então assim desde do evento o evento foi dia 26 de janeiro até hoje dia 26 de fevereiro eu não parei tô trabalhando direto muita agenda muito trabalho muita coisa bacana acontecendo muita coisa que tá vindo por aí muita coisa que parcerias que estão chegando espaços que estão abrindo oportunidade pra gente estar aqui no Flávio Azevedo tem novidade a partir de semana que vem semana na outra que é segunda semana do mês toda segunda semana do mês na segunda-feira vai ter um espaço aqui com a Fabiana com o Flávio falando de empreendedorismo falando de mulher falando de empoderamento feminino falando desse universo que a gente navega aí do empreendedorismo com o papo que a gente bota aí essa segunda segunda-feira tá embolando a vida de muita gente toda segunda segunda-feira mês de março por exemplo a segunda segunda-feira dia 11 então dia 11 Fabiana com mais alguma empreendedora mais alguma convidada mais alguma amiga estará aqui falando sobre o papel da mulher na sociedade porque no mês de março nós novamente receberemos aqui no programa aquela quantidade de mulheres que eu sempre recebo todos os anos para falar do papel dela porque o Dia Internacional da Mulher é de dia 8 então durante todo o mês de março eu faço essa pegada de só receber mulher aqui a gente conversa com mulheres de todos os matizes profissões atividades e em março Fabiana estará aqui conosco dia 11 em abril ela estará conosco no dia 8 em maio ela estará conosco no dia 13 em junho ela estará conosco no dia 10 em julho ela estará conosco aqui no dia 8 também em agosto é dia 12 o dia da Fabiana em setembro vai ser no dia 9 olha só como é que sempre na segunda semana em outubro é no dia 14 em novembro no dia 11 e em dezembro ela vai estar aqui no dia 9 de dezembro conversando conosco então toda segunda segunda-feira do mês a partir de março nós estaremos recebendo aqui o projeto Mulheres Vencedoras naquela pegada que fizemos em janeiro trazendo aqui os empreendedores e Fabiana vai nos trazer pessoas para nos apresentar aqui para contarmos um pouco da história já antecipando a pauta do dia do mês de março que é sobre o dia internacional internacional da mulher essa pauta do dia 11 de março a principal pergunta do programa todos os dias para as convidadas é qual o papel da mulher e a importância dela na sociedade para você e daí por diante a gente vai discorrendo sobre o papel das mulheres então não se esqueçam de anotar aí que no dia 11 de março estaremos aqui com Fabiana Babo e mais algumas mulheres que ela vai trazer daquele clubinho das meninas que ela traz que no programa pode receber então essa é uma conquista nossa contrapartida do depois do prêmio a resiliência tendo em vista que já tinha o espaço aqui sempre tive essa oportunidade sempre tivemos não tinha essa data fixa não tinha essa data fixa e a gente vai estar aqui eu confesso que o primeiro vídeo meu para me falar sobre isso eu fiz uma confusão danada na segunda na segunda na segunda e eu confesso que eu ri e as meninas viram uma beça então a gente tem mais um espaço para falarmos do nosso trabalho outra novidade é o programa do Serginho toda quarta-feira do espaço do Serginho 90 vai nascer mais um projeto mais para frente a gente vai estar divulgando aí também a gente só pode adiantar que vai rolar alguns comerciais aí da Fabiana por aí divulgando os empresários e patrocinadores do projeto Mulheres Vencedoras a gente vai fazer uns comerciais o papo de empreendedor como é que faz para assistir no seu canal? vai ser através do meu Facebook e Instagram vai ser transmitido pelo Facebook e Instagram os dois os dois Instagram Mulheres Vencedoras e o Fabiana Babo e o Facebook Fabiana Babo Perino então a gente tem tem recebido um retorno muito bacana já houve a estreia na quarta-feira passada? já quarta-feira passada a gente estreou no programa do Serginho 90 no espaço houve um problema assim teve lá algum acidente percurso é isso eu recebi uma mensagem aí daqui a pouco eu recebi outra mensagem de William dizendo assim agora vai agora vai a gente teve um problema técnico aí com a eu congelei fiquei congelada eu até falei para a Serginho fica tranquilo meu filho que foi de Deus porque naquele dia eu estava igual fantasminha camarada porque eu não misturei a base a cara estava branca e eu estava num cansaço danado eu adoro falar nos bastidores sabe por que Flávio? que é nos bastidores que você sabe a força que você tem e a verdade está ali e a verdade está ali e eu cheguei naquele dia eu sempre vou sempre vou fazer o melhor sempre vou entregar o meu melhor deixa eu só mandar um abraço aqui para Elcinei nosso amigo Ney boa tarde parabéns Fabiana Deus abençoe Ney que está me devendo vir aqui no programa com os músicos né Ney está me devendo está me devendo vir com os músicos aqui e o meu parceiraço lá do estúdio On lá em Boqueirão meu amigo Alex Dutra amanhã tem podcast amanhã tem Fala Rio Bonito podcast toda terça-feira às 19 horas e o Alex é o nosso nosso comandante lá do nosso estúdio On onde nós fazemos o podcast um abraço para o Alex que está passando por aqui nos dando nos dando boa tarde sejam bem-vindos Ney e Alex hoje o programa Flávio Severo está recebendo Fabiana Babo presidente do projeto Mulheres Vencedoras viu minha gente e assim conversando entre outros assuntos nossa pauta principal um balanço aqui sobre o evento do dia 26 de janeiro passado quando foram homenageadas 70 pessoas com prêmio resiliência promovido aí pelo projeto Mulheres Vencedoras deixa eu agradecer aqui a presença e um beijo aqui para minha amiga Rosana Cardoso Borges passa aqui nos dando boa tarde agradecer a presença do Alex na cadeira Alex e Fabiana eu já agradeci agradecer ao ao Alex o nosso amigo Alex Dutra do espaço no Boqueirão muito obrigado amigo gratidão ao nosso amigo músico como pronuncia o nome dele aqui Ney muito obrigado amigo pelo apoio pela parceria a Maria de Fátima acabou de entrar também sejam bem vindos obrigado todos pelo carinho a gente está aqui falando do balanço do que foi hoje a gente faz um mês do prêmio resiliência tem um mês que a Fabiana não para só trabalho e isso é muito bom a gente aproveita as oportunidades que vem chegando por aí tem muita coisa bacana que está acontecendo muita parceria parceiros que foram a gente fortaleceu a parceria novos parceiros e patrocinadores chegando que isso é muito importante a galera começou a entender a importância do projeto Mulheres Vencedoras na vida desses empreendedores o quanto isso é importante o quanto é válido o quanto trouxe retorno financeiro para a nossa cidade as meninas mandaram mensagem para mim botavam vídeo umas botaram no grupo o Flávio está lá fazendo unha fazendo cabelo olha a gente mexendo com a economia porque é um grande evento as meninas marcaram salão para fazer cabelo foram alugar vestido foram fazer unha então a gente movimenta a economia do local com um evento desse tamanho foi a primeira edição dezembro, dia 9 eu estou aqui a última agenda do mês na segunda semana na segunda-feira no programa do Flávio Ezevedo e nessa agenda a gente já abre falando da programação da segunda edição do Prêmio Resiliência que a gente já está nas organizações hoje numa das reuniões em Tanguá uma delas a pauta foi o segundo nosso segundo prêmio que vai ser vai ser sediado lá em Tanguá esse primeiro foi aqui em Bonito o segundo agora vai ser em Tanguá então hoje a gente já estava vendo questão de espaço a gente já vendo as possibilidades que a gente tem no município com cozinha o espaço tem que ter cozinha por causa do bufê tem que ter uma quantidade favorável de cadeiras então a gente já começou essa organização então dia 9 de dezembro eu acredito que a gente já vai estar aqui falando já vai estar com a arte pronta já detalhando já detalhando tudo divulgando e lançando também a listagem dos homenageados já Maria de Fátima Montovani boa tarde pra você seja muito bem-vinda sempre então é esse balanço que a gente tem depois também é muito interessante porque existe uma galera não criticando não é o que eu vou falar agora não é uma fala criticando que a gente é ser humano a gente sabe que tem muita gente que acredita só vendo então eu tive muitas pessoas chegarem em mim e falarem assim não é que eu duvidei ou duvidava do seu trabalho que eu vejo muito sua correria conheço a sua história mas eu não esperava isso tudo primeiro que é o primeiro geralmente o primeiro as pessoas erram muito e estava tudo muito lindo se houve algum problema se houve alguma coisa que tem que ajustar eu acredito que sejam poucas coisas porque pra mim estava muito bom porque foi o primeiro você teve público eu achei bem organizado estava animado as pessoas estavam felizes eu não vi ninguém reclamando então assim eu ouvi muito isso agora eu ouvi realmente mas eu ouvi de pessoas que a fala não é uma fala desfavorecendo ou querendo ou querendo me ofender é porque realmente as pessoas imaginam quando você fala de um projeto dentro de barro dentro de comunidade muita gente chegou ali imaginando que ia ver uma coisa e acabou se deparando com todo mundo lindo todo mundo sabe a caráter e as coisas graças a Deus fluíram da melhor forma e a nossa ideia quando a gente formatou o projeto Mulheres Vencedoras e o prêmio é pra que as pessoas entendam que quando a gente fala de barro de comunidade a gente fala de pessoas muito muito competentes pessoas muito profissionais de pessoas muito organizadas de pessoas muito sérias né que a gente vem ouvindo muito tempo que o empreendedor ele é muito amador o empreendedor ele não é profissional o empreendedor ele não sabe fazer ele começa e aí o negócio dele não vai pra frente porque ele não aprende a vida toda aquilo ali que não sei o que porque falta oportunidade falta ferramenta falta visibilidade falta dinheiro falta um monte de coisa mas ao invés de você só criticar e apontar você fazer pra você que é pouco você acha que é muito pouco mas pra esse empreendedor é muito né e você ajudar contribuir apoiar chegar junto pra que esse empreendedor possa ser um grande profissional que ele possa representar a sua marca da melhor forma é o que você é o que você pode trazer de melhor pra esse empreendedor um grande exemplo é esse parceiro empresário né vou dizer empresário o Alex Dutra com o espaço do podcast né eu conheci o Alex muito pouco tempo conversamos muito pouco tempo eu, ele e meu esposo e ele fez a arte do papo de empreendedor na parceria né com a Fabiana e com o Iria com o projeto Mulheres Vencedoras a gente um pouco que a gente conversou falei um pouco do que é o projeto do que a gente vem fazendo qual é a nossa ideia então você vê em Flávio Azevedo você vê nos nossos patrocinadores né Fabinho do Lava Jato o Leandro do Asfruz Ferreira Lelei do Chorrasquinho Conect Internet todos os nossos patrocinadores você vê o quanto eles eles vê a importância dessa valorização destaque a visibilidade desse empreendedor com o que eles podem oferecer com o que eles podem fazer pra que a gente dê continuidade a esse projeto então eu vejo muita gente falando demais e dando opinião demais e fazendo muito pouco ou não fazendo nada então é se você fazer o que você pode já é muita coisa pra quem não tem nada ou pra quem não não tem muito a a a oferecer dentro do seu empreendedorismo precisa avançar ainda então essa fala que eu ouvi muito de agora eu vi a sua força agora eu vi o quanto é importante agora eu vi o quanto as pessoas se seguem o quanto as pessoas estão com vocês algumas pessoas eu vi que fala com ar de de soberba de coisa e outras eu vi que realmente falou de coração falou de poxa Fabiana uns até falaram assim Fabiana você me desculpa eu não sabia que tinha era dessa importância tão grande o seu projeto eu não tinha noção do quanto isso é importante na vida dessas mulheres desses empreendedores a nossa amiga Fátima Mantovani está dizendo que o seguinte estava maravilhoso não faltou nada foi só o início de muito mais que virá por aí o aperfeiçoamento diz ela vem com o tempo e a continuidade parabéns Fabi é isso aí a gente tem que ser permanente naquilo que faz né eu venho sendo persistente já há 13 anos com o projeto Mulher de Inicidores e essa noite de premiação prêmio resiliência a gente vem sonhando com com essa noite a gente vinha já 10 anos sonhando com essa premiação como ia ser feito como que a gente ia fazer quantidade de empreendedores que seriam homenageados aonde ia ser como que ia fazer isso o nome que seria então a gente pensou em cada detalhe em cada momento como que seria feito até a nossa cerimonialista eu pensei tinha que ser a Tati pra esse primeiro porque eu pensei numa pessoa que fosse dinâmica que se identificasse muito com o projeto a Tati é muito raçuda é uma empreendedora raiz tá lutando muito pra se manter no mercado é muito verdadeira muito sincera com aquilo que ela vive aquilo que ela prega então eu precisava de alguém assim nesse primeiro encontro nesse primeiro prêmio alguém que ela não se preocupasse se houvesse algum algum problema algum contratempo e houve né e ela dominou ela dominou muito bem ela dominou ali algumas falhas sempre tem gente evento ao vivo evento ao vivo só não vai ter falhas depois que você bota a gravação no ar lá o Luciano Huck Faustão os programas são gravados não tem erro ali pessoal porque de gravação o cara corta então parece que tá tudo perfeito mentira gravou dez vezes o camarada falar cortou as coisas cortou editou agora ao vivo vai sempre acontecer ou aqui no Flávio ao vivo a gente vai falar errado a gente vai chorar se tiver que chorar de vez em quando acaba a luz a gente some aí você só volta só no outro programa no outro dia ontem caiu porque a gente tava sem internet aconteceu aqui apagou o cadim cheguei em casa cadim mandou um dial de repente no dia que a Jerusalém foi o dia do suspiro foi o dia do suspiro foi o dia do suspiro foi quem que trouxe o suspiro que ia ter o sorteio a Grace foi a Grace não ia ter o sorteio cadim ficou esperando o sorteio a gente foi lá no recanto levar o exatamente o suspiro pra ele no dia seguinte nós avisamos que tinha acontecido um acidente o ao vivo tem isso então minha preocupação na primeira edição é essa mas Maria de Fátima tá dizendo aqui que Deus em primeiro lugar porque as demais coisas serão acrescentadas sempre acho que é mais ou menos isso né deixa eu te interromper rapidamente só pra lembrar aqui pros nossos amigos dos parceiros do programa Flávio Azevedo já caminhando pro final aqui da nossa da nossa conversa que hoje recebe Fabiana Babo aqui no programa Flávio Azevedo né e deixa eu lembrar pros amigos aqui dos nossos dos amigos aqui dos nossos parceiros do programa Flávio Azevedo né você que tá ligado aí na nossa programação esse dia 26 de fevereiro última semana do mês de fevereiro deixa eu contar um segredo pra vocês né gente já passou duas semanas já passaram dois meses em 2024 praticamente faltou só dez meses pro Natal eu falei pra vocês que Natal tava perto vocês não acreditarem bom vamos lá Clínica Viver Média aqui em Rio Bonito lá na rua João Carlos frente ao estudo da Civargas o telefone é 27340613 lá você tem médicos, dentistas psicólogos, nutricionistas fisioterapeutas e muito mais temos também a Drogarias Viva Mais parceira nossa aqui do programa Flávio Azevedo centro da cidade em frente à Secretaria de Saúde 27341656 também no centro Rio Bonito a Viva Assistencial lá na rua 15 de novembro número 74 no centro da cidade onde era a loja Dilma Lima o telefone é o 36344330 e quem é associado do Viva Assistencial tem descontos muito especiais na Clínica Viver Média lá em frente ao Hospital da Civargas de Rio Bonito deixa eu lembrar para você aqui da Manhã C da Terra Pousada e Restaurante que vai receber a galera no dia 8 de março do projeto Mulheres Vencedoras para um café da manhã mas por lá você também encontra a hospedagem deem use lá na rua Nilda Rangel de Carvalho número 700 na Bela Vista aqui em Rio Bonito ok? os telefones para contato estão disponíveis aí no texto que eu coloquei acompanhando o nosso vídeo aqui do programa deixa eu lembrar Duarte Frutti Ferreira na Serra do Sambê com produtos excelentes preços diferentes e o atendimento Nicolávio lá do meu amigo meu amigo Leandro a sua esposa Vivi a filha dele também e é isso gente são parceiros importantes aqui do programa Flávio Azevedo supermercado Armazém Rio City Farma lá dentro do Armazém Rio deixa eu lembrar para você aqui da AB Barbearia do Fabinho Lava Jato da Rocha Numismática da Conect Internet alô meu amigo meu amigo Felipe Flores e da Eloim Contábil lá na Travessa Alexandre Ferreira no centro de Rio Bonito excelência em consultoria e abertura de empresas valeu minha gente então muito obrigado pelo carinho dos amigos sempre nos acompanhando esses são os nossos parceiros do programa Flávio Azevedo que recebe hoje Fabiana Bapo Fabiana mais uma vez foi um prazer enorme receber você muito obrigado pelo carinho sempre Fabiana chegou aqui na correria que ela veio de Tanguá minha gente é mulher é é é intermunicipal ela né trabalha em Rio Bonito e vem Rio Bonito mas o projeto se espraia pra Tanguá se espraia pra Itaboraí né e outros municípios mais é acredito que seria muito bom se você alcançasse tivesse Pernas e Maricá também que é um lugar onde você está lendo nossa mente né é um lugar onde tem dinheiro a gente está com uma parceria muito bacana tem dinheiro girando por conta do do petróleo né essa questão do do pré-sal e então vale a pena e muita gente empreendendo muita gente mudando pra lá muita gente falando de Maricá como um local próspero né mas muita gente chega assim sem orientação né sem saber em que empreender fazer o que e aí como é que é isso e precisa desse coach eu quero aproveitar que você você entrou na questão de Maricá sábado agora a Fabiana tinha uma agenda em Maricá com o movimento de mulheres e aí eu ia eu estava até mesmo com essa pauta do empreendedorismo e a Alessandra Leca né eu ia acompanhar que a Alessandra ia até falar do empreendedorismo dela e eu estava indo como convidada a falar como palestrante sobre empreendedorismo mas só que eu falei pra ela eu vou tentar conciliar as duas agendas que eu já tinha uma agenda também no município de Itaboraí eu ia de lá eu ia tentar ir pra Maricá mas eu não consegui mas a gente está alinhando um café aí com a liderança de lá e a gente está já criando essa possibilidade do Mulheres Vencedoras ser implantado lá sim como outros municípios que a gente está avançando acho que cabe também em Silva Jardim todos né acho que cabe também em Silva Jardim um lugar assim Silva Jardim acaba não desenvolvendo muito né mas tem lá pessoas que querem empreender e não é à toa que o Papai do Céu colocou você trabalhando na Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Bonito que eu tenho certeza que trabalhando ali dentro você meio que aprende a fazer esses diagnósticos de onde o que é legal você qual é a experiência que você tem e mais a experiência dentro da Cultura e Turismo lá o que empreender o que fazer aqui o que pode te dar algum retorno aqui fora daquele negócio enviável né fora daquela parada de hambúrguer e pizza que geralmente quando o cara começa a vender ah vou levantar um dinheirinho vou vender hambúrguer fora isso fora você pode até trabalhar com a questão da gastronomia mas você tem outras opções também que por vezes naquela localidade você não vai encontrar você vai encontrar pode ser que você encontre poucas opções e você dá mais uma opção para a clientela então esse jardim acho que é um lugar também que cabe nós temos uma outra cidade chamada Casimiro de Abreu que acho que é bem bacana também nas cidades interioranas nós temos muitas mulheres precisando desse empoderamento e aí não sabe por onde começar não sabe por onde ir eu acho que o projeto surge aí Fabiana pode surgir aí são opções aqui que eu estou colocando aumentando o piso da cruz dessa moça minha gente olha só como é que eu estou fazendo hoje é hoje suas palavras finais aí para a gente hoje a gente vem de umas agendas bem corridas e intensas eu estou desde sete horas em Tanguá eu tive uma reunião às sete e meia outras oito uma muito próxima da outra depois mais uma nove e meia depois uma por volta de onze onze e pouca aí você me mandou a mensagem era o meio-dia porque havia começar o programa hoje mais cedo aí eu finalizei uma outra atividade que eu tinha que fazer e dentro dessas reuniões e agendas e agendamentos eu fiz a entrega do prêmio resiliência para a Marcilene que era uma das homenageadas representando a categoria mulheres negras no dia do evento ela estava passando mal não pôde ir e levei uma homenagem para o Valdemir o vereador e recebi de Tanguá mais uma uma homenagem mais uma moção de aplauso do município eu já tinha recebido um pelo projeto Mulheres Vencedoras e recebo hoje eu recebo na pessoa da Fabiana como palestrante como com os treinamentos com o empoderamento feminino o reconhecimento do município pelos anos de contribuição ao trabalho prestado ali então me emociono muito e fico muito honrada em receber esse reconhecimento do município de Tanguá e aí eu ia gravar na hora que hoje eu almocei sentada no ponto de ônibus com a quentinha porque eu ia comer no restaurante aí eu cheguei e peguei o prato na hora que eu ia montar já ia dar duas horas aí eu fiz o cálculo tem que estar duas e meia na rádio então eu vou comprar vou pedir uma quentinha e vou comer na estrada e aí eu pedi a quentinha menina e eu fiz alguns vídeos nos meus estados na rede social botando alguma coisa eu ia gravar eu ia falar sobre esse bastidor na hora que eu estava comendo mas a fome bateu era tanta era tanta e eu já não estava já mais já estava tonteando já não estava raciocinando já não estava raciocinando porque alô Valdemir alô galera de Tanguá que a gente fez as reuniões hoje vamos botar um café mais reforçado eu estava ali com café e um biscoito de água e sal amanhã toda e muito e reuniões que você todas elas voltadas para as ações do empreendedorismo mas que requer energia requer paciência muitas discussões e muitas coisas para chegar a um resultado legal e aí você só com um biscoitinho de água e sal e um café haja corpo que aguente a Fabiana come com força todos vocês sabem não vou mentir não é segredo para ninguém e aí quando deu uma e pouca quase duas horas eu já estava ponteando amigo aí eu abri a quentinha ali mesmo já matei ela ali esperando a van e quando cheguei aqui em Tanguá não demorou nem dez minutos o Flávio chegou e a gente veio para a rádio eu já entrei aqui na rádio então quer dizer eu não parei desde sete horas da manhã então assim quem quer faz não dá desculpa eu podia hoje dar várias desculpas o cansaço eu estou um mês sem parar batendo doído aí vai para lá e vem para cá e várias situações todas voltadas para o nosso movimento mas oportunidades que surgem umas que são bacanas outras não são tão legais mas você precisa ouvir você precisa sentar você precisa conversar você precisa dar oportunidade a essa pessoa para se explicar então várias situações e dentro desse desse um mês de evento né pós evento hoje foi um dia desses um dia bem intenso mas eu não posso deixar de agradecer essa moção de aplausos mais uma que eu recebo do município de Itanguá pelo reconhecimento da Fabiana né como palestrante como empreendedora como treinadora como agente de desenvolvimento na região de Itanguá durante esse período dos anos aqui na moção de aplausos eles colocaram seis anos prestados de serviço ao município de Itanguá então eu quero agradecer ao prefeito quero agradecer ao Valdemir o vereador da casa que apresentou a moção quero agradecer a casa ali todos os a gente sabe que todos tem que votar todos tem que concordar com essa honraria com essa homenagem quero agradecer todos os vereadores do município de Itanguá quero agradecer os secretários que sempre abraçou a causa sempre apoiou a Pio do Esporte uma amiga fora parte porque o rótulo de vereador de secretário acaba limitando às vezes as amizades das pessoas a Pio é uma amiga muito querida a gente está numa luta para a gente bater a nossa bola aí Fabiana que jogava futebol aí a saúde fez com que eu desse uma uma desacelerada aí então a Pio é uma amiga leve é uma amiga muito querida de compartilhar vários assuntos e hoje ela está como secretária mas é uma amiga muito querida esteve aqui com a gente no dia 26 no evento prestigiando o evento quero agradecer a secretaria Desimara assistência social hoje a gente tinha também uma agenda com ela mas eu não consegui estar com ela com o tanto corrido que foi agradecer ao grupo de mulheres negras por essa homenagem também a homenagem que eu recebi também do grupo das mulheres negras do município de Itanguá então hoje a minha fala é uma fala de agradecimento é uma fala de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito no projeto Mulheres Vencedoras através do nosso trabalho sim mas a gente vê Deus em todas as ações porque ele está em primeiro lugar na vida da Fabiana na vida da minha família então eu quero agradecer ao município especialmente em especial a essas pessoas e a esse município que tem tanto carinho pela Fabiana pelo projeto Mulheres Vencedoras quero agradecer os quatro municípios daqui a pouco a gente cria um ciúme Taboraí São Gonçalo agradecer aqui nossa linda Rio Bonito a esses empreendedores que tanto tem me enchido de orgulho com com seus talentos com as oportunidades que o projeto tem dado sabe aproveitando as oportunidades abraçando as oportunidades acompanhando a Fabiana a gente tem empreendedores aqui de Rio Bonito que me acompanha vai comigo nos outros eventos participa é super ativo participa na rede social comenta então um beijo no coração de todos vocês homenageados todos vocês que são assistidos pelo projeto Mulheres Vencedoras fica aqui um abraço também do nosso coordenador William da minha filha Maria Eduarda que muitos empreendedores não conheciam conheceu a Maria no dia do evento né e muitos chegaram sua filha maravilhosa sua filha tava lá na porta recepcionando a gente recebendo a gente uma moça já então assim fica a nossa gratidão fica aqui um abraço da família Mulheres Vencedoras um abraço da família Fabiana da Fabiana Babo William Maria Eduarda obrigado por esse carinho obrigado por esse acolhimento obrigado por esse apoio a todos os patrocinadores todos os parceiros todos os colaboradores que fizeram fazer com que essa noite acontecesse então 2025 tem a segunda edição a gente já tá nas discussões de formatando já o que vai ser como vai ser então você empreendedor que vai participar dos eventos do Mulheres Vencedoras que tá envolvido com o projeto e não foi homenageado vem segunda edição prêmio resiliência a gente vem com categorias novas além dessas categorias que foi essa primeira edição a gente vai vir com outras categorias muito importante pra valorização e empoderamento de vocês e a gente segue acreditando no trabalho a gente segue fazendo o trabalho a gente segue acreditando muito na força do empreendedorismo e tudo é feito com muita transparência sinceridade com muita verdade e com muito amor também porque eu falo empreendedorismo é algo que eu vivo sou empreendedora sei das dificuldades sei o quanto é difícil se manter no mercado independente do nicho que você trabalha seja beleza seja gastronomia seja artesanato seja o que for que você faz começar é muito menos complicado do que se manter no mercado é muito difícil se manter eu estou lutando há 13 anos com o projeto Mulheres Vencedoras pra estar de pé e a gente graças a Deus estamos conseguindo se manter aí com muito trabalho teve um vídeo um mês quase um mês atrás que uma pessoa comentou não era empreendedora não comentou assim eu vejo eu te sigo você trabalha muito você é muito guerreira mas você também é muito sortuda então assim não sei de onde as pessoas me veem ou veem sorte não existe sorte ou sortuda existe trabalho e muito trabalho e aí você vem quer dizer eu tenho 13 anos trabalhando com Mulheres Vencedoras os quatro municípios cada um avança de uma maneira diferente cada um traz uma contrapartida diferente pra Fabiana e pro projeto Mulheres Vencedoras e eu já estou até vendo algumas pessoas falando esse ano o quinto encontro de empreendedores em Tanguá dentro da agenda que é o ano de eleição vão dizer mas a gente está costurando isso há muito tempo a gente está costurando isso já muitos anos mas aí acontece de da gente estar num ano político e as pessoas acharem que ah mas deve ter alguém ah que não sei o que ah que não sei o que lá sempre é muito mais fácil as pessoas culparem ou culparem alguém ou jogar na conta de alguém ou tirar o mérito de alguém é é muito muito fácil muito fácil isso é muito difícil você pegar arregaçar as mangas e trabalhar mas é muito mais fácil você tentar adivinhar como que foi feito isso mas ninguém procura saber o que é feito na real quer dizer hoje eu estou desde sete horas da manhã eu tenho uma filha pré-adolescente eu tenho um marido eu tenho uma casa para cuidar além dos meus afazeres além do meu empreendedorismo além do projeto além da ONG além de tudo da secretaria que eu trabalho além de tudo que eu faço eu tenho uma filha pré-adolescente eu tenho um marido então eu tenho uma vida eu tenho a Fabiana para cuidar então tem os bastidores eu tenho um atendimento que é muito forte e puxado demais com as empreendedoras em questão de aconselhamento de cuidado de treinamento de palestra de preparar eventos são vários eventos acontecendo nos quatro municípios nesse mês de março e aí você está dentro dos quatro dos quatro grupos com lideranças mas a cabeça pensante de onde surge tudo tem que ser da liderança das mulheres vencedoras para depois ser distribuído e para depois quando tudo está pronto ou quando algo muito importante acontece é sortuda eles são sortudos eles deram sorte deram sorte desculpa a palavra o cacete a gente trabalhou muito Maria de Fátima disse aqui que você vai pegar o meu lugar na rádio estou falando muito porque você fala fala e ainda tem muito para falar muita coisa brincadeira à parte Fabi você mora no nosso coração obrigada minha fã Maria fiz essa deixa aqui Maria porque a gente realmente precisa ir embora a gente precisa ir embora e ele aproveitou para dar esse toque então deixa eu encerrar minha fala muito obrigado muito obrigado a você bom sempre te receber muito obrigado a você eu gosto muito de estar aqui de estar nesse espaço e estar aqui com você fazendo esse espaço delas esse momento que vai ser o momento delas no mês de março com a Fabiana Babbo no dia 11 eu me sinto muito à vontade aqui eu fico muito feliz muito à vontade eu fico tão à vontade que vai falando você mandou encerrar e eu não encerro não mandei se encerrar porque além de ser um grande profissional no jornalismo o Flávio é um ser humano muito leve de se lidar por mais que tenha muita gente que não consegue ou não entende ou não bate com ele porque quem é muito verdadeiro quem é muito sincero quem fala muito na lata nem todo mundo está preparado para a verdade o povo vive muitos anos na mentira então quando encontra alguém que fala só da verdade e é muito sincero é um homicida você é um homicida é eu tenho um péssimo defeito que é não colocar o rabo entre as pernas aí já viu mas eu me sinto muito bem com pessoas você é meio assim também você também a gente tem a mais barra parecida e aí eu me sinto muito bem com pessoas assim porque eu sou muito verdadeira também e eu gosto de pessoas assim então para mim são pessoas de leve porque o que você tiver que falar comigo você vai falar na minha cara você não vai falar por trás se fala quando tiver oportunidade vai falar também na frente e a Fabiana também é assim e é um profissional muito sério muito competente é muito organizado e tem uma uma grande força dentro da nossa região leste fluminense os recalcados querendo ou não você sendo um repórter que xinga que fala as coisas nada a ver um monte de coisa que a gente ouve do Flávio quando eu comecei aqui no programa era muito engraçado algumas coisas eu falava para ele então assim dependente de tudo isso eles vão ter que igual o Zagalo dizia o nosso grande Zagalo vão ter que engolir porque são o que quantos anos aqui 10 anos? 10 anos agora em abril são 10 anos aqui então o cara sabe o que está fazendo ele manja na comunicação ele sabe e ele buscou caminhos na comunicação para o diferencial e ele tem o diferencial e ninguém tira mais então beijinho no ombro para quem não gosta então assim tem sido com a Fabiana também projeto Mulheres Vencedoras eu tenho venho às vezes com uma fala muito muito hoje até um amigo falou assim nossa não esperava essa resposta sua mas a gente tem que ser objetivo não vamos ficar cozinhando em Boa Maria sabe o que é isso? o que é isso? ruga de preocupação ruga né então eu encerro minha fala aqui agradecendo pela parceria pela amizade pelo patrocínio porque um espaço desse com o nome que você tem com a divulgação que você tem é um patrocínio é uma parceria igual é hoje a marca da Fabiana Babo Mulheres Vencedoras então é uma troca muito boa é uma parceria que tá dando certo tão certo que eu vou te falar aqui ao vivo agora pra todo mundo saber a gente recebeu um convite eu nem te falei isso olha só que doideira a gente recebeu um convite pra participar do podcast em Itaboraí o rapaz falou assim não, mas eu quero você e o Flávio junto que eu pensei que você tinha convidado eu e você agendas diferentes ele não é vocês dois juntos eu quero vocês dois juntos que é o Segunda Produtiva conhece? é um programa que acontece lógico né toda segunda-feira sete horas da noite é um menino muito assim ele montou um estúdio muito bacana lá em Itaboraí ele recebe de tudo de todo mundo todo segmento fala de todos os assuntos agora a pauta essa semana é das doenças raras que dia 29 é o dia D e aí ele me mandou depois eu vou te mandar mensagem pelo Facebook como que eu faço pra fazer uma agenda Flávio Azevedo e Fabiana Babo eu falei gente já fizeram até a dupla sertaneja Flávio Azevedo a Viana Babo aí eu falei assim olha eu vou passar o contato não a senhora não entendeu eu quero o Flávio junto com a senhora aqui que eu vi o programa gostei muito da dobradinha que bacana mas com essa coisa toda desse movimento todo esse mês de fevereiro que eu não parei eu não não te mandei a mensagem eu ia perguntar eu ia mandar porque eu achei muito engraçado eu falei assim não vou te passar o contato que eu tenho que ver a minha agenda eu não sei mas a dele não é a senhora junto com ele então assim você vê eu achei interessante é bom que as pessoas gostarem da minha participação aqui também porque eu não sou jornalista não sou da comunicação faço um trabalho de influenciar empreendedores com a minha rede social faço do meu jeito com isso eu ganhei ideia estou quase com 11 mil seguidores por isso que eu quase o William fartou quando a conta quando perdi a conta foi hackeada ele valorou a noite para conseguir então eu sei dessa importância o quanto é importante para mim ter esse contato com um jornalista com uma rádio e olha ela quem era ela veio de Cabo Sul de um bairro bem humilde e estou aqui no programa o Mato do Bicho não é o Bicho era o Mato que escondiu o Bicho isso o Mato do Bicho então eu gosto sempre de relembrar minha jornada e as conquistas e o espaço do Flávio Azevedo também é uma grande conquista para quem vem lá de baixo para quem vem do nada do nada do nada quando eu falo nada nada não estou desvalorizando a minha linda Cabo Sul não eu falo na questão de comunicação visibilidade que nosso povo lá está precisando muito e a Jerusalém representou muito bem Cabo Sul fez a entrevista e falou lindamente representou Cabo Sul eu devo inclusive ter alguns familiares lá em Cabo Sul você me falou isso eu devo ter uns parentes lá a Maria a Maria me falou aqui Maria já sabe o nome do programa é Rafael Ferreira é isso menino de ouro é um menino que tem um programa segunda produtiva sucesso lá em Itaboraí eu devo ter alguns familiares lá em Cabo Sul meu avô tinha alguns irmãos que moravam lá meu avô trabalhou numa tal de uma usina que tinha lá ali pra dentro morou na fazenda São Tomé no tempo que ele saiu de Rio Bonito foi pra Itaboraí alguns tios meus nasceram em Itaboraí meu pai já nasceu em Rio Bonito de novo que ele voltou na década de 40 e alguns tios ficaram lá alguns irmãos do meu avô eu devo ter uma primalhada por lá eu até queria ir lá conhecer esse espaço que meu avô falava tanto mas eu fui orientado por alguns amigos de Itaboraí a não ir por conta de questão de violência e tal que eu não sou conhecido no meu lugar era só pra conhecer mesmo os lugares que o meu avô falava não, agora não entendi não mas é muito engraçado a gente vai lá vamos fazer esse tour lá que eu sou cria de Itaboraí eu consigo entrar em todas as regiões você vai ser minha guia lá vou fazer como é que chama o guiamento o recom o recom o recom gente vou encerrar minha fala que eu falo demais porque eu tô muito além assim muito feliz tô muito feliz é muito bom etapas sendo cumpridas e fechadas com sucesso etapas sendo cumpridas sendo fechadas com sucesso oportunidades acontecendo a gente costurando coisas novas novos empreendedores chegando a gente tá com um grupo de Itaboraí bombando já levantou três lideranças então olha nos nossos próximos encontros nós teremos no dia 8 de março o café do dia internacional da mulher com as mulheres empreendedoras lá na amanhecer da terra o próximo encontro nosso teremos aqui no dia 11 você aqui conosco e mais algumas empreendedoras que você vai escolher pra trazer e no dia 13 estaremos também lá no no encontro de turismo rural também lá na amanhecer então tem algumas agendas juntos aí por isso que o homem quer levar a gente pra Itaboraí pra Itaboraí a dupla segunda produtiva segunda produtiva gente muito obrigado um beijo no coração de vocês amanhã a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo dos amigos aí que estão sempre nos prestigiando valeu galera de dentro de fora muito obrigado de dentro de fora que eu falo que é de Rio Bonito e de outros municípios Maria de Fátima Montovani essa moçada toda aí nos acompanhando Jerusalém nosso amigo Cadinho grande abraço William Pereira grande camarada abraço pra você meu irmão sucesso grande e a gente volta amanhã com mais um programa Flávio Azevedo a partir das 15 horas aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense valeu minha gente um beijo no coração vamos em frente e até lá atenção para o top de 5 segundos tudo errado tudo errado tudo errado eu viajei aqui agora Maria botou aqui mandou um abraço e falou sorriso no rosto sempre sorrindo sempre beijo minha filha sorrindo sempre deixa eu mandar um beijo senão ela me pega e Flávio também manda um abraço pra ela que ela tá lá minha filha manda um abraço pra ela aqui minha filha muito obrigado Deus abençoe sempre te amo tá obrigado adiantou ela aí tá vendo é bom que encontre um bom jeito tanto você vai falando do Maria aí minha filha muito obrigado por essa criança que você é por essa filha por esse ser humano eu costumo dizer ela garota propaganda da cachoeira da cachoeira da mãe ceda terra costumo dizer minha filha eu te amo não porque você é minha filha eu te amo por obrigação por ter te gerado Deus ter permitido no meu vento te gerar eu te amo hoje pelo ser humano que você se tornou a mamãe tem contribuição seu pai tem contribuição mas isso vem muito de você esse cuidado esse amor próximo essa importância com o trabalho social Maria muito ligada com tudo isso ela leva isso pra escola com as amizades com tudo quando eu cheguei o retorno da Maria as aulas que eu fui levar ela no primeiro dia as professoras todo mundo a equipe da escola só me passou só elogios nossa sua filha é diferenciada ela é ela é pré-adolescente mas ela tem uma cabeça assim de cuidado do ser humano de tudo não faz excepção de pessoa tá com todo mundo tudo tá legal se um não quer ser amigo hoje tudo bem ela tá com o outro aí o outro no outro dia já tá bem de volta tá com ela de novo não tem briga com ninguém ai que beleza então assim minha filha que Deus nos abençoe nossa família a mamãe te ama muito a mamãe tem muito orgulho da menina especial que você é parceira da mamãe do papai mamãe te ama muito papai também e a gente faz tudo isso por nós né minha filha nosso trabalho nossa família nosso amor pelo empreendedorismo pelo trabalho social e a gente conseguiu transmitir tudo isso graças a Deus pra você sem cobrança sem nada e você como ser humano incrível que você é você agregou tudo isso com mais a fé que você tem então uma menina de 12 anos que só enche a mamãe e papai de orgulho beijo é isso beijo meu marido também sorria sempre Duda sorriso no rosto hein sempre um beijo pra você também valeu gente um beijo no coração até amanhã valeu agora é o certo a rádio jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo Rio Bonito e Tanguá duas lonas azuis estreladas mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho história de cinema, cenografia e figurino oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades lona na lua arte, educação e cidadania patrocínio ENEL governo do estado do Rio de Janeiro e secretaria de estado de cultura e economia criativa do Rio de Janeiro através da lei espiritual se ligue na sub-oferta que a Connect Internet traz pra você internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa com planos de até mil mega de velocidade a partir de 79,99 é isso mesmo que você ouviu planos com até mil mega de velocidade a partir de 79,99 para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido ultra velocidade e estabilidade garantida